Boa tarde a todos, peço-vos desculpa por este incómodo e por este percalço. Bem-vindos ao quinto seminário do projeto Patrimónios da Humanidade, é um projeto organizado pelo Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta e que pretende visar personalidades, temas, acontecimentos históricos que sejam expressivos da humanidade e das suas capacidades edificantes ou que tenham constituído, de algum modo, momentos de viragem significativos no nosso percurso coletivo. O tema do seminário de hoje, que terá a continuação na próxima semana, será a Origem da Verdade segundo Nietzsche e Heidegger e eu passo sem mais demoras a apresentar o nosso convidado para estas duas sessões. Tenho um prazer muito especial em vos apresentar o professor Dr. Helder Tello, conhecemos-nos na Universidade Nova de Lisboa, na altura ambos estudantes de filosofia, partilhámos uma parte do nosso percurso académico, mas mais do que um colega, o Helder é um amigo, é uma pessoa porque eu tenho uma grande admiração e na verdadeira acessão da palavra, ou naquilo que eu entendo ser o sentido e o significado da palavra, é um filósofo. Como terão tido a oportunidade de ler nos documentos que disponibilizámos, o Helder Tello é atualmente investigador no PRACTES, Centro de Filosofia, Política e Cultura da Universidade da Baira Interior e tem desenvolvido a sua investigação, principalmente dando especial atenção à filosofia ética clássica, à filosofia ética contemporânea e às pontes que se estabelecem entre elas. Helder, é sempre bom voltar a ver-te, é muito bom voltar a ouvir-te. Vou agora calar-me, mas está a leitura. Muito obrigado, Bruno, pela generosa introdução e apresentação, também pelo generoso convite para vos poder vir falar sobre Nietzsche e Heidegger. Bem-vindos a todos, fico contente que tenham podido vir a esta primeira sessão deste seminário sobre a origem da verdade em Nietzsche e Heidegger. Hoje falaremos sobre Nietzsche e na próxima semana os que puderem estar presentes irão falar comigo sobre Heidegger. e, inicialmente, o pedido do Bruno no quadro deste projeto, desta linha de investigação em literatura, humanismo e cosmopolitismo, do Centro de Estudos Globais da Universidade da Baira, o convite inicial era precisamente no quadro deste estudo de momentos de viragem no nosso percurso coletivo para explorar a questão da origem do conceito de verdade em Nietzsche e Heidegger, e eu transformei um pouco esse pedido numa reflexão sobre a própria origem da verdade, o modo como estes autores pensam a questão da origem da verdade e qual é o interesse desse tipo de abordagem na consideração da verdade. Ambos os autores têm a ideia de origem de Urspong no centro da sua reflexão sobre a verdade, mas o modo como eles concebem essa origem, as funções que ela desempenha, o modo como ela é a origem da verdade, o modo como ela põe a ser a verdade, é significativamente diferente e boa parte do interesse no confronto entre estes dois autores está também no confronto entre estas duas formas diferentes de pensar a origem da própria verdade e as consequências que depois é possível tirar a partir daí. Como terão visto no programa, nós não vamos considerar a teoria de Nietzsche e a teoria de Heidegger em geral sobre a verdade, os múltiplos momentos dessa teoria, em ambos os casos eles têm muitas reflexões e com significativas inflexões ou desenvolvimentos, depois também há muita discussão a respeito de se são apenas desenvolvimentos ou se são mesmo inflexões. Nós não vamos poder cobrir tudo isso, vamos concentrar-nos em dois textos-chave, ambos relativamente iniciais, no caso de Nietzsche, um texto mesmo de juventude, no caso de Heidegger, apesar de ser um texto que ele publicou quando já tinha 37 anos, corresponde ainda assim à sua primeira fase ou culminar da primeira fase do seu pensamento, antes da famosa viragem, guerra, e nós iremos então ver nestes textos-chave como é que a questão da origem, iremos seguir muito de perto a argumentação que é feita nesses textos para podermos depois tirar também daí algumas conclusões e refletir um pouco mais sobre a questão da verdade e da sua origem. O seminário está concebido de forma que eu irei falar sobre o assunto à medida que me forem deixando, mas sempre com a forte esperança de que me vão interrompendo para fazer perguntas, objeções, comentários, associações, para confirmar se o modo como estão a receber aquilo que eu estou a dizer corresponde ao que eu de facto estou a querer dizer. Tudo isso é bastante bem-vindo e caso haja um número muito reduzido ou até nulo de intervenções, então eu forçarei momentos de discussão nas transições de certos blocos de análise para outros. De todo modo, façam favor de interromper, seja simplesmente começar a falar por cima para dar sinal de que estão a querer dizer alguma coisa, pode ser também acenar, possivelmente verei no ecrã, também podem levantar aqui a mão virtual na secção das reações, carregando em reações, pois há aqui um botão que diz mesmo levantar a mão e ficará depois assinalado no ecrã para aqueles que, digo isto para aqueles que obviamente não estejam familiarizados com o Zoom, mas nesta altura provavelmente já todos estarão muito familiarizados. Haverá depois um intervalo, sensivelmente a meio, e terminaremos por volta das oito. Essa será a altura em que eu acabarei de falar sobre o assunto, mas se alguém tiver questões e ainda quiser discutir um pouco mais, eu estou também disponível para conversar mais sobre o assunto. Antes de passar a Nietzsche, que é o autor de que nos vamos ocupar hoje, como disse, eu gostava de falar um pouco sobre a noção de verdade e a ideia da sua origem. Começando pela noção de verdade, isto é um termo bastante complexo e difícil de definir, normalmente quando eu tento explicar costumo começar um pouco por influência da fenomenologia e de Heidegger, por dizer que as coisas em geral, tudo aquilo que nós experimentamos não se limita a aparecer e a aparecer de um modo que tudo tivesse o mesmo estatuto, pelo contrário, há diferenças de estatuto e nenhuma dessas diferenças é aquela que diz respeito à alternativa entre essas coisas serem verdade ou não. Sendo que essas coisas podem ser os objetos enquanto tais, percepções, pensamentos, sentimentos, já iremos falar um pouco mais sobre isso, sobre as múltiplas coisas poderão ser verdadeiras ou não, de todo modo nós temos esta ideia desta alternativa entre ser verdadeiro ou não ser, temos uma qualquer noção dessa alternativa e muitas vezes procuramos mesmo ativamente determinar, aferir se as coisas são ou não verdadeiras, muitas vezes há já uma certa aparência ou uma sugestão, estamos já embarcados numa determinada versão, podemos no entanto questioná-la. Não consigo silenciar, Bruno. Obrigado. Nós muitas vezes então procuramos, não só temos essa noção da alternativa, mas procuramos determinar se as coisas são de facto verdadeiras ou não e isso é especialmente assim quando se trata de algo importante e relevante, em alguns casos pode ser totalmente indiferente para nós, mas não é sempre totalmente indiferente para nós, há sempre um grau de não indiferença relativamente a essa questão, apesar de aquilo que mais frequentemente tende a acontecer é que estamos bastante tranquilos e estamos na atitude, temos a atitude de Pilatos, que depois é muitas vezes referida nas discussões da verdade, se virem por exemplo o ensaio do Francis Bacon sobre a verdade começa mesmo por dizer, começam com estas palavras, what is truth said just in Pilate and would not stay for an answer o que é que é a verdade disse com escárnio Pilatos e não se dignou a ficar para a resposta ou seja, normalmente há esta atitude, é uma questão relativamente abstrata, mas é abstrata precisamente porque nós normalmente vivemos já num conjunto bastante grande de convicções, de certezas a respeito do que é a verdade, ou seja, já um conjunto bastante significativo de decisões a respeito do que é a verdade e mesmo que muitas coisas possam não estar decididas a respeito do seu estatuto de verdade está de todo modo decidido que elas são irrelevantes e isso também funciona como forma de tranquilização indiferença relativamente à questão. Obviamente que isto é invertido se de repente relativamente a uma das coisas importantes se levantar a suspeita de que ela possa não ser verdadeira e isso já leva a uma mobilização, a um esforço de tentar compreender se é verdade ou não e nós temos então essa compreensão que se pode traduzir até em esforços bastante significativos de tentar perceber se certas coisas são verdade ou não eu uso aqui o termo coisas no sentido mesmo muito lato, como poderão estar a perceber e no entanto, se nós formos obrigados a explicar o que é que é a verdade estamos na mesma situação que o Santo Acostinho dizia estar em relação ao tempo se ninguém me perguntar eu sei muito bem, mas se me perguntar e eu tiver de explicar aquilo que me está a perguntar, então de repente já não sei e o domínio em questão revela-se então em toda a sua problematicidade e essa problematicidade é também bastante clara se considerarmos a história da filosofia onde aquilo que encontramos é uma discussão interminável que continua até aos dias de hoje a respeito da verdade, que não só apresenta muitas teorias diferentes a respeito da verdade mas que explora depois a questão de ângulos muito diferentes e, fazendo apelo a algo que mencionei no começo a questão muitas vezes tende a incidir sobre certos domínios muitas vezes considerou-se a questão da verdade ao nível dos pensamentos ou das nossas representações algo com um caráter mais cognitivo com a viragem linguística a análise passou muitas vezes a situar-se ao nível das proposições ou seja, sobretudo no século XX muita da discussão no quadro da filosofia analítica é ao nível das proposições mas tradicionalmente a questão não só ao nível dos pensamentos mas também muitas vezes ao nível da perceção ao nível da aparição e, para além disso, não estava restringida a aspectos mais cognitivos ou não esteve ao longo da história da filosofia e mesmo no presente não esteve sempre restringida a domínios mais cognitivos mas, por vezes, também se referiu à própria vida à ideia de uma vida verdadeira momentos dessa vida à existência às próprias emoções ou seja, o domínio prático o domínio emocional acabam também por estar abarcados por esta questão e isso, na verdade, depois só aumenta a confusão e a dificuldade de perceber exatamente o que está em causa de todo modo este é um conceito que está no centro da discussão da filosofia apesar de toda a sua problematicidade e já na antiguidade há enunciados bastante famosos Platão e Aristóteles que apontam para isso mesmo Platão no livro V da República define os filósofos como os amantes do espetáculo da verdade e Aristóteles na metafísica representa a filosofia como algo que é sobre a verdade que é um saber ou uma ciência da verdade ou uma contemplação da verdade ou seja, aqui nestes momentos que depois determinam no caso destes autores determinam grande parte da história do pensamento a própria definição de filosofia contém em si a ideia de verdade e isso exprime uma centralidade do conceito que está presente ao longo de grande parte da sua história ou em quase todos os momentos da sua história e ainda a respeito da noção de verdade eu gostava de fazer algumas distinções para ajudar a desfazer algumas ambiguidades ou pelo menos para nos ajudar depois nas discussões isto é algo que estas ambiguidades são algo que poderão aparecer em vários momentos eu gostava então de distinguir alguns sentidos do termo verdade e em especial gostava de fazer três distinções a primeira diz respeito ao facto deste termo verdade abarcar na verdade algo bastante complexo e que tem por assim dizer dois polos e o termo pode muitas vezes ser identificado apenas com um deles refirmo aqui aquilo que poderíamos descrever numa linguagem mais moderna como o polo subjetivo e o polo objetivo ou seja a verdade muitas vezes designa qualquer coisa que está ao nível do sujeito o seu modo de acesso a qualquer coisa o facto de ele ter acesso a isso acompanhar isso conseguir perceber o que é que isso é isto normalmente é concebido de forma cognitiva como também já mais prático ou emocional de todo o modo mesmo quando estamos a conceber o domínio da ação ou o domínio da emoção é possível falar de verdade como algo que o sujeito como o tipo de relação que o sujeito tem relativamente a isso ou a relação em que está relativamente a isso e por outro lado existe também um polo objetivo o conteúdo a que se tem um qualquer acesso nessa relação de verdade e esse conteúdo a coisa o objeto a realidade a realidade aqui também uma vez mais num sentido mais cognitivo ou mesmo uma realidade prática uma realidade emocional e isso também pode ser designado como a verdade e muitas vezes o termo é usado para designar algo que está ao nível do sujeito por assim dizer e outras vezes para designar algo que está ao nível do objeto do relato que aparece ao sujeito e isso fica especialmente claro nos antónimos que são usados para relativamente ao termo verdade ou seja o contrário da verdade pode ser designado como a falsidade ou mentira algo que está mais ao nível do sujeito ou do seu modo de relação com a coisa mas também pode mas também aparece como oposição de verdade a noção de mera aparência de ilusão de ficção de irrealidade sobretudo esta noção de irrealidade deixa especialmente clara esta dimensão do polo objetivo ou seja a verdade é o contrário da irrealidade pode ser entendida como a realidade os termos são usados como sinónimos ou pelo contrário a verdade pode ser usada como sinónimo de conhecimento do acesso à coisa seja ele cognitivo ou não sendo que o essencial aqui é que de certa forma ambos os polos estão sempre envolvidos uma vez que pelo menos do nosso ponto de vista é difícil conceber um sem o outro qualquer coisa como conhecimento como acesso à coisa implica sempre a coisa a que se tem acesso aquilo que é conhecido e pelo menos do nosso ponto de vista representar qualquer coisa como um objeto ou uma realidade implica também um qualquer tipo de acesso a ela ou qualquer representar disso então esta é a primeira distinção entre verdade num sentido mais subjetivo e verdade num sentido mais objetivo ambos relacionados e a segunda distinção tem que ver com aquilo que podíamos chamar níveis da verdade e isto vai provavelmente soar bastante abstrato e a minha esperança é que se torne um pouco mais claro com a explicação mas é possível distinguir três níveis e o mais fundamental de todos corresponde ao haver verdade por assim dizer ou haver uma qualquer relação com a ideia de verdade ou seja termos noção de que existe qualquer coisa para uma verdade e relacionarmos com isso e até desejarmos isso e isso é diferente do segundo nível que poderíamos designar como a estrutura da verdade ou o que é que significa ser verdadeiro quais são os critérios que têm de ser cumpridos para qualquer coisa corresponder àquela ideia que temos e à qual nos relacionamos ou como poderíamos dizer o que é que qualquer versão das coisas tem de ter para poder ser uma versão verdadeira e isto muitas vezes leva a discussões como por exemplo se a verdade é a correspondência com a realidade objetiva ou se é uma questão de coerência dos nossos conhecimentos ou das nossas teses se é uma questão pragmática ou seja quando se está discutir este tipo de discussões que é uma das discussões mais frequentes que se tem sobretudo no quadro da filosofia analítica contemporânea sobre a verdade aquilo que se está a discutir é qual é o critério geral para algo ser verdadeiro o que é que uma determinada versão das coisas tem de ter para poder ser uma versão verdadeira isto é diferente da mera ideia de verdade nós podíamos ter uma ideia de verdade não conseguirmos fixar não sei se é inteiramente possível nesse estado absolutamente pura de problematicidade mas admitamos que seria possível haver qualquer coisa como uma relação com qualquer coisa como verdade mas sem saber minimamente o que é que ela possa ser um estar totalmente perdido a respeito e não conseguir fixar nenhuma versão a seu respeito e é possível um segundo momento seria possível isso mas também seria possível haver uma noção de que qualquer coisa teria de ser para ser verdade sem ainda chegarmos ao terceiro nível que é a fixação ou seja a fixação de uma versão da verdade fixação do conteúdo da verdade por exemplo quando afirmamos platonicamente agora simplificando aqui a teoria de Platão que a verdade é na verdade a existência de formas que criam ou que moldam a realidade sensível a existência de formas de um mundo sensível e o cruzamento das duas aqui está-se a apresentar uma versão do que é que é a realidade uma descrição do que é a realidade ela corresponderá a uma determinada compreensão do que é que é o critério para ser verdadeiro e muitas vezes isso é compreendido à luz da ideia de respondência e isso está no quadro mais geral de termos uma relação qualquer com a verdade ora isto é importante porque quando se vai estar a problematizar e a discutir a verdade muitas vezes tanto em Nietzsche como em Hager está-se a discutir diferentes níveis e a transição nem sempre é clara qual é o nível que se está a discutir e a discussão muitas vezes não é simplesmente se um determinado conteúdo é verdadeiro ou não mas vai a um nível mais profundo de quais são os critérios para determinar o que é que pode ser verdadeiro e por vezes vai ou parece ir sobretudo no caso de Nietzsche a própria questão de haver qualquer coisa como relação com a verdade e se isso faz sentido ou não ou se deveríamos eliminar esse conteúdo de alguma forma há pelo menos sugestões desse tipo de problematicidade e isso é diferente do outro nível então há como disse estes três níveis a ideia de verdade enquanto tal a estrutura da verdade ou os critérios permitem algo ser verdadeiro e o próprio conteúdo da verdade enquanto tal a versão das coisas que seria a versão verdadeira e a terceira distinção que gostava de fazer tem mais que ver com o âmbito a amplitude das verdades muitas vezes isto está situado sobretudo ao terceiro nível do que acabámos de ver do conteúdo da verdade muitas vezes quando fala de verdades já são falados de verdades avulsas isoladas uma determinada tese uma determinada experiência que pode ser verdadeira ou não outras vezes a discussão da verdade está ao nível da verdade como um todo o todo da verdade a versão completa da verdade e por vezes a discussão está também ao nível de qualquer coisa como uma verdade última que de alguma forma suporta todas as outras isso pode ser entendido num sentido mais forte metafísico como uma entidade qualquer que transcende toda a nossa experiência ou então como um elemento estrutural da experiência que de alguma forma sustenta aos outros isso como possivelmente estão a antecipar está muito relacionado com a questão da própria origem da verdade e o que é que a põe a ser e o que é que a sustenta de todo modo há então esses três níveis também verdades avulsas a verdade como um todo e a ideia de qualquer coisa como o suporte da verdade o fundamento da verdade ou a verdade última e aquilo que vamos então discutir neste quadro é a ideia da origem vamos abordar a questão da verdade a partir da noção de origem e isso significa que não vamos simplesmente estar a discutir se certos conteúdos são verdadeiros ou não se certas experiências ou representações são verdadeiras ou não também não vamos estar a discutir simplesmente a questão da estrutura da verdade se ela é uma questão de correspondência de coerência de pragmatismo não vamos estar a discutir qual é o critério da verdade qual segundo nível tinha falado naquela distinção mais abstrusa que introduzi e aquilo que vamos ver pelo contrário é precisamente a questão da origem e ver de que modo é que a partir da origem da ideia da origem de qualquer coisa como uma origem se pode pensar a relação com a verdade a natureza da nossa relação com a verdade e os desdobramentos que essa relação possibilita as múltiplas formas que ela pode assumir e esta abordagem da verdade a partir da questão da origem supõe obviamente que a verdade não é algo que possa ser discutida apenas a partir da sua experiência mais imediata que as verdades mais imediatas não estão por assim dizer contidas em si mas remetem para algo mais que de alguma forma as sustenta as expõe a ser justamente para qualquer coisa como uma origem e aquilo que tentaremos pensar então é esta origem o termo origem é o próprio complexo associado a múltiplas ideias como ideia de princípio de causa de naturalidade de proveniência de descendência de procedência o ponto de partida a base de qualquer coisa se formos ver o termo latino origo ou o verbo orior que está em caso a ideia de nascer de surgir de aparecer de se levantar e o termo alemão urspon que também tem uma ideia também apresenta uma ideia muito semelhante literalmente significa o salto primordial designa por exemplo brotar da água de um rio ou brotar de uma planta de uma flor brotar também a superfície da pele e significa originalmente isso mas depois tem toda a amplitude de sentidos que também a palavra origem tem de princípio de causa de proveniência ponto de partida de base então aquilo que vamos ver é qualquer coisa que tenha estas características em relação à verdade e com isso vamos estar a tentar opor ou a tentar resistir a um olhar mais abstrato que tome a verdade nas suas manifestações mais imediatas vamos tentar pensar para lá dessas manifestações sempre tendo em conta a possibilidade de que a origem da verdade não só algo que é relevante para aquilo que experimentamos como verdade mas é algo que também pode de alguma forma ter sido perdido de vista ou seja pode ter-se introduzido uma qualquer relação distorcida com essa origem o que introduz e isto já é uma possibilidade isto é uma possibilidade extremamente significativa e muito significativa no quadro dos dois pensadores que vamos considerar pode-se ter introduzido um qualquer desvio relativamente à própria verdade por haver um desvio relativamente ao modo como nos relacionamos com a sua origem ou por não termos uma ideia clara da sua origem ou não termos uma relação genuína com essa origem e nesse sentido estar a repletir sobre a origem da verdade não é apenas uma questão de estar agora a discutir teoricamente a questão da verdade de um ângulo diferente mas põe também a possibilidade de haver qualquer coisa como um regresso à origem voltar às origens da verdade e com isso transformar não só o nosso modo de relação com a verdade como também o nosso modo de relação com tudo connosco mesmos com a vida e isso precisamente como anunciei é uma possibilidade é um aspecto muito significativo da reflexão tanto de Nietzsche como de Heidegger ou seja a origem é algo com que estamos em contacto que de alguma forma está a determinar daquilo que aparece como verdade como aquilo que tomamos como verdade mas é também algo que de alguma forma perdemos de vista e esse perder de vista ou esse alheamento que de alguma forma se introduz introduz distorção e introduz uma experiência ilusória falsa ou desviada da verdade que se manifesta depois a todos os níveis e até nos níveis mais imediatos de verdade e então ao tentarmos perceber a origem estaremos então a repensar não só a estrutura da verdade mas tudo aquilo que aparece como verdade e toda a nossa forma de lidar com ela e a questão da origem poderia pensar-se de forma mais trivial como uma questão de saber de onde é que nós recebemos as nossas verdades de quem é que as ouvimos vieram de outros membros da comunidade de autoridades não é isso que vai estar em causa nós vamos estar e não é isso que também está em causa geral nas reflexões filosóficas em que já desde na verdade mesmo antes da própria reflexão filosófica parece que a própria concepção arcaica de verdade na Grécia concebia a verdade como algo com que temos primariamente uma relação negativa ou seja algo que está de alguma forma ausente e que é preciso ser conquistado e isso exprime-se no facto da palavra mais frequente para designar a verdade a letra é a deixa eu ver aqui no canal de conversação esta palavra que em grego mais frequentemente designar a verdade é na verdade composta de um alfa privativo e depois de lefea ou seja é a negação da lefea é a negação do lefe e depois existe muita discussão tem sempre havido muita discussão a respeito de qual é a certa etimologia ou o significado disto que está a ser negado na experiência da verdade uma teoria frequente mesmo na antiguidade é de que o que está a ser negado é o esquecimento a verdade seria então a negação do esquecimento mas também e isso assenta na relação com o termo grego lefe que designa precisamente o esquecimento mas há também a relação com o verbo lanthano que em grego significa passar despercebido escapar a atenção de alguém e a verdade interpretada nesta relação etimológica com lanthano seria a negação do passar despercebido esta segunda teoria é a teoria que Heidegger defende e da qual depois se tornou um defensor emblemático e vai ser bastante relevante na próxima semana todo o que modifica aqui a menção de que existe muitas vezes essa ideia de que a verdade implica um esforço adicional para ser conquistada seja e nesse sentido teria uma origem diferente da mera origem mais imediata poderia ser algo dado pelas musas ao poeta que depois funciona como agente da memória coletiva ao pôr em verso ou seja pôr numa forma literária que é mais fácil de memorizar a cultura de um povo ou e depois nos próprios começos da filosofia também aparece algumas vezes a ideia de uma deusa que comunica a verdade como no caso de Parménides e mesmo quando não há esta apresentação mais literária ou simbólica nos próprios começos da filosofia a verdade está muitas vezes associada à ideia de arqué de princípio ou seja à busca de qualquer princípio da identificação de um princípio que permita explicar a realidade e de todo modo não eram estas as possibilidades que queria considerar isso era mais para chamar a atenção para a possibilidade da origem poder ser algo que não está totalmente claro ou não é o mais imediato a distinção as distinções mais importantes que queria fazer imediatamente antes de passarmos para Nietzsche é em primeiro lugar a possibilidade de conceber a origem como algo que está no passado que tem um caráter histórico e que nesse sentido em relação ao qual haveria uma distância ou pelo contrário pode-se compreender a origem como algo que também se manifesta no momento presente independentemente de se ter já uma relação mais antiga com ela e que funciona também como um suporte ou a própria constituição interna de qualquer coisa uma base que sustenta isso e aquilo que vamos ver normalmente implica os dois sentidos ou seja há um certo elemento de historicidade presente sobretudo nas análises de Nietzsche mas também em certa medida nas análises de Heidegger mas a origem é algo que se mantém sempre presente ou com o qual se mantém sempre presente uma relação e nesse sentido é um elemento constitutivo da nossa própria experiência e não apenas um elemento situado num passado que pôs a ser qualquer coisa que trouxe até à situação presente e queria também distinguir entre três possibilidades de compreender a origem em termos de níveis de realidade por assim dizer ou seja pode-se compreender a origem num sentido mais empírico como um ente qualquer ao qual mais imediatamente temos acesso que põe a ser e que de alguma forma sustenta esse outro ente isto também pode ser compreendido a um nível mais metafísico no sentido mais forte que esse termo admite como uma realidade qualquer que transcende toda a nossa experiência e que estaria para lado da nossa experiência e que sustentaria sustentaria essa experiência ou pelo menos sustentaria a ser a própria verdade e podemos também consider de um terceiro modo como uma origem transcendental ou seja ao modo de canto ou seja algo que responde à constituição próprio sujeito enquanto tal da própria experiência é um elemento estruturante ou estrutural da experiência que permite que a experiência seja aquilo que é e relativamente ao qual o único acesso que temos é por meio da própria experiência na medida em que ao tentar compreendê-la percebemos que ela tem também uma estrutura qualquer que não se dá do mesmo modo que os objetos mais imediatos dessa experiência mas que de alguma forma está presente nela e é neste terceiro sentido no sentido de uma origem transcendental que tanto Nietzsche como Heidegger compreendem aquilo que eles vão identificar como origem da verdade sendo que relativamente a Nietzsche na verdade a questão é mais problemática e aquilo que ele apresenta admite também leituras mais metafísicas e enquanto há extremamente problemáticas e possivelmente até leituras um pouco mais empíricas de todo modo a linha que vamos chegar sobretudo é esta linha de consideração transcendental e veremos então como é que ambos pensam a origem da verdade como algo que constitui a nossa própria experiência das coisas também conhece a função transcendental de pôr a ser a experiência enquanto tal e veremos depois as significativas diferenças que há entre ambos como não houve interrupções até este momento este era o primeiro momento que eu tinha para conversarmos um pouco e discutirmos um pouco e tentar solidificar a compreensão dos vários aspectos que discuti mas como temos aqui a espada de dama depois de menos de um minuto a parar sobre nós eu sugeria que saíssemos e voltássemos a entrar por onde talvez possa encerrar a sessão foi o Cosmos que nos trouxe eu na verdade sinto-me bastante envergonhado por esta dificuldade técnica sou alheio a ela mas sinto-me envergonhado mas sinto-me que foi o Cosmos que fez a tua apresentação em blocos de 40 minutos precisamente e nos deu esta oportunidade de agora interromper a sessão e entrar imediatamente a seguir em que podemos talvez começar justamente pela discussão daquilo que apresentaste até agora muito obrigado é o tempo de um golo d'água até já sim Gabriel faça o favor obrigado é um pedido para um esclarecimento que em parte já conforme o próprio desenvolvimento da fala já se já foi parcialmente fornecido mas é um certo desconforto talvez mais pela minha pela minha formação ser mais para um âmbito de pergunta dessa reflexão acerca da verdade do que outra então mas me pareceu muito interessante que era a questão claro quando você quando apresentou por exemplo os versos objetos que podem ser verdade começando começando por um âmbito teórico até um âmbito prático todos eles são de fato que eles são verdadeiros ou falsos na linguagem natural isso de fato parece apontar para alguma relação de semelhança de família mas em princípio quando quando se pensa como a verdade num contexto teórico por exemplo se pensa mais como uma relação semântica de conteúdos e num contexto mais prático como a questão de genuidade autenticidade como disse a relacionada à origem e obviamente o objetivo da fala justamente pensar a relação entre esses dois aspectos isso me parece inteiramente possível feito esse preâmbulo a minha pergunta peço desculpas por enrolar um pouco a minha pergunta é justamente que tem algo interessante que quando no ponto de vista pelo menos em princípio me parece que a noção de autenticidade genuidade me parece muito em algum sentido parece estar relacionada com um contexto individual um contexto subjetivo um ato é genuíno na medida em função em função um mesmo ato é genuíno ou não dependendo do agente dependendo dependendo do indivíduo do indivíduo que age enquanto enquanto dimensão enquanto relação semântica a grande coisa da verdade pelo menos tradicionalmente pensada é que ela independe a verdade de uma proposição independe obviamente isso é uma perspectiva mas a verdade de uma proposição é algo de objetivo então isso me parece apontar que possivelmente tenham possivelmente noções diferentes em jogo ou será que é possível a gente também pensar a noção de autenticidade de genuidade como algo intersubjetivo algo que seria o que a gente esperaria da noção de verdade peço desculpas pela pergunta demasiadamente longa não 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 problema nenhum e vai de facto a muitos aspectos essenciais peço-vos só desculpa vou ter de acender a luz que está a ficar muito escura aqui em casa dê-me só um momento por favor pronto já está desculpem o modo como eu me referi à questão foi demasiado vago e não tão sistemático como a sua pergunta uma vez que a questão parece-me na verdade incluir bastantes mais níveis do que aqueles que considerou e aquilo que apresentou na verdade está já a reduzir parece-me o ângulo a algumas das alternativas quando elas são mais complexas e se considerarmos a história da filosofia em geral nós vemos que a questão da proposição teve em geral um caráter bastante derivado ou seja a verdade era posta ao nível do juízo entendido como ato cognitivo do próprio sujeito de todo modo o juízo tinha precisamente esse em geral compreendido como tendo esse caráter objetivo que referiu sendo que em muitos casos também era compreendido ou o juízo ele próprio pode ser compreendido como tendo uma base subjetiva sobretudo em contextos mais idealistas e tendo em conta por exemplo o modo como as teorias da verdade como coerência em geral tem um caráter idealista nessa medida apesar de ser algo objetivo pode estar relacionado com o agente aqui o sujeito não propriamente o sujeito como agente isso introduz já uma certa complexidade do lado do objetivo e por outro lado se considerarmos a dimensão prática essa dimensão prática na verdade está muito longe de se reduzir à teoria da autenticidade uma das teorias principais na verdade aquela que normalmente aparece nos inventários mais frequentes contemporâneos é a teoria da verdade pragmática ou a teoria pragmática da verdade do pragmatismo esta é uma teoria que tem uma pretensão semântica de alguma forma de determinar conteúdos objetivos mas o que está a dizer é que esses conteúdos objetivos na verdade são determinados pelo sujeito e pelo sujeito enquanto agente pelos seus interesses práticos pragmáticos que canonizam certos conteúdos semânticos como verdadeiros por serem aqueles que funcionam melhor e esse segundo esta teoria é o único critério possível para a verdade isto é de alguma forma uma teoria prática mas é uma teoria prática que na verdade pretende explicar a dimensão semântica e objetiva e é diferente da mera concepção da autenticidade da concepção da autenticidade que seria algo mais prático e na verdade aquilo que eu depois também tentarei mostrar na próxima aula não sei se conseguirei depois desenvolver muito mas espero de todo modo apontar para isso é o modo como mesmo do ponto de vista de Heidegger e da teoria que ela apresenta da verdade como autenticidade mesmo aí há também uma teoria depois de como é que se constituem os conteúdos objetivos de verdade e a nossa representação de verdade simplesmente ser reinterpretada à luz desta outra origem da verdade e entendida como a experiência do próprio sujeito em última análise a experiência autêntica do sujeito ou seja as fronteiras são muito mais difusas parece-me do que aquilo que apresentou e precisamente aquilo para que eu estava a querer eludir é para essa confusão ou dificuldade de estabelecer fronteiras claras aqui se nós estamos a tentar ser tentar levar a sério a história da filosofia e as possibilidades que ela explorou temos de reconhecer que a coisa é muito mais caótica do que muitas vezes aparece representada nas discussões contemporâneas ou nas sistematizações contemporâneas do assunto e era para isso que eu estava a querer apontar nós depois vamos explorar possibilidades muito específicas uma espécie de versão pragmática em certo sentido depois também se discute se é assim ou não no caso de Nietzsche e a versão da autenticidade no caso de Heidegger Sr. José Rosa por favor Obrigado boa tarde a todas e a todos eu intervenho fundamentalmente em primeiro lugar para cumprimentar o Heller por esta saudável ousadia de falar da verdade nestes tempos nestes tempos fake pós-fake e outras coisas do género e portanto eu vou ter que sair daqui a pedaço porque tenho outro compromisso por volta das seis e um quarto e por isso quis intervir agora em primeiro lugar para te dar os parabéns e agradecer por esta discussão e este lançar dados que são muito interessantes eu estava simultaneamente a ouvir-te e a ler aqui algumas coisas curiosamente tocavam com o que ias dizendo e recordei-me quando falaste na Aletheia da própria palavra latina veritas a veritas que não se esgota de facto como por vezes alguns pretenderam na adequatio rea de intelectus porque veritas se nós entendermos a própria etimologia é a qualidade daquilo que tem força vera prima vera prima força isto é daquilo que mais daquilo falava esplendor a partir de si próprio um esplendor ou seja que tem um brilho que em grego se diria deikniumia aquilo que brilha também aquilo que tem um brilho próprio que se aproxima muito da Aletheia e portanto vê-las-ia muito mais coordenadas do que em oposição tal como acontece com uma espécie de fulgurância que todos nós experimentamos por exemplo quando finalmente quando estávamos a aprender aritmética compreendemos naquele dia a relação exata entre o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos andámos às voltas às voltas e um dia vimos numa forma inteligível vimos isso vimos que era assim e que não podia ser de outro modo e isto é uma veritas um sentido transporta uma força ostensiva logo a partir de si próprio e portanto penso que pode haver aqui uma boa relação com entre veritas e aléteia e não necessariamente opostas como por vezes se colocou muita partida é curioso aqui a referência o Heidegger como sabe sabe se sabe bem melhor do que eu tem algumas diatribos face a esse sentido mas é curioso que ele por volta de 22 andava a ler Agostinho designadamente o livro décimo das confissões e logo a começar o livro décimo das confissões Santo Agostinho tem uma expressão muito paradoxal e muito estranha que fez pensar muita gente que é que ele diz quero não é encontrar a verdade é fazer fazer eu quero fazer a verdade no meu coração eu aqui ia dizê-lo mas o Hélder já o disse que de facto este fazer a verdade no seu coração Heidegger leu como autenticidade mas está muito vai muito para além da ideia da autenticidade mas muito para além efetivamente não basta esta espécie de acordo de mim comigo um pouco como a modernidade leu a verdade pela lógica da certeza diríamos desta espécie de representação interior na consciência aqui em última instância de facto é difícil mas a remissão e só estou aqui a repisar o horizonte para o qual o Hélder propôs porque me parece muito fecundo e gostaria de na próxima sessão ouvir mais que é para a ideia de que é só em última instância só pelos frutos é que podes conhecer a verdade isto é só verdadeiramente só pelos frutos é que se pode aferir a verdade ou seja é só no âmbito prático se quiséssemos deste ponto de vista claro que isto pode parecer excessivo para se estivermos a funcionar no âmbito de uma verdade meramente epistemológica ou seja simplesmente dizer de A que é A e que não é B ponto final mas para gera isto agradeço-te muito daqui a mais um pedaço teré que sair mas é muito bom ouvir-vos é muito bom ouvir-vos obrigado muito obrigado muito obrigado por todas estas referências e por esta interessante reflexão sobre o sentido da verdade medieval e em particular em Santo Agostinho eu concordo consigo que a leitura a grelha de leitura que o Heidegger apresenta da história da filosofia como tendo havido um momento arcaico de pensamento em que a verdade é concebida como aléfia como pura negação do escondimento e depois a partir daí cai-se na compreensão da verdade como adequação a partir de Platão e toda a história da filosofia seria essa queda ao colapso da compreensão original e mais adequada aquela que seria a boa compreensão da verdade acho isso muito simplista também muito redutor não tem em conta uma quantidade de momentos muito mais complexos e os momentos para que apontou são momentos em que isso se vê muito claramente achei muito interessante também isto de só se conhecer a verdade pelos seus frutos precisamente parece-me apontar no quadro também daquilo que vamos considerar de seguida para o modo como a própria discussão da origem não é propriamente ela consiga muito facilmente identificar essa origem há sempre problemas a respeito disso e muita da discussão também tem a ver com os próprios frutos com o que ela produz com a análise disso em que modo é que isso de alguma forma é coerente com a própria origem por isso essa chamada de atenção para a consideração da verdade a partir dos frutos também me parece muito fecunda para o que o que vamos ver precisamente se vai passar por considerar diversos níveis e não apenas a questão da autenticidade por isso também essa chamada de atenção para a complexidade é muito bem-vinda e ajuda bastante à própria exposição Bruno eu queria só fazer uma nota que me impressionou tu fizeste um elenco de várias noções de verdade e de várias abordagens possíveis mas impressionou-me bastante a ideia de que apesar das várias abordagens possíveis nenhuma das diferentes abordagens remete para uma espécie de verdade múltipla podia acontecer que houvesse uma espécie de reconhecimento de que cada uma dessas perspetivas aponta para uma coisa diferente e podia haver esta noção de que então estamos a falar de verdades diferentes e que a verdade podia não ter um caráter único ou individual ou singular mas parece-me que cada uma dessas perspetivas aponta para uma fonte única da verdade a fonte que essa própria perspetiva capta e que as outras deixam de captar falham de captar mas parece haver em todas elas este sentido de que a verdade tem apenas uma fonte ou tem apenas uma origem um sentido depois qual é esse sentido elas divergem mas parece haver esta parece haver esta consideração estrutural comum e não resisto não resisto peço desculpa não resisto muito brevemente durante muito tempo na história da filosofia disse que Averroes tinha defendido a teoria da dupla verdade que haveria uma verdade para a teologia no fundo para a revelação corânica e uma verdade para a filosofia e o livro do discurso decisivo supostamente suportava isso o livro de Averroes é verdade que o Alain de Liberat no estudo que fez sobre o verruísmo chegou a esta conclusão Santo Tomás de Aquino inventou essa verdade da dupla e atribuiu a Averroes porque lhe servia precisamente para cimentar a ideia da unicidade da verdade achei interessante essa referência que foi feita e peço desculpa só para dar esta nota sim é muito interessante e essa questão na verdade introduz ainda uma dimensão muito mais acrescida de problematicidade agradeço bastante a ter me chamado a atenção para isso deixa-me levar um pouco também por muitas das discussões não são discussões que tendem a ser exclusivas estão todas a lutar pelo título da definição da verdade mas precisamente o que encontramos sobretudo no pensamento mais contemporâneo chamado pós-modernismo esta ideia que o Leotard exprimia como a ausência de uma grande narrativa o facto de haverem por assim dizer narrativas diferentes de predomínios diferentes e neste quadro seria concebível a existência também de diversos tipos de verdade que não estariam sustentadas umas pelas outras e ultimamente sustentadas por uma única verdade isso põe muitos problemas de inteligibilidade e de também tentar perceber como é que isso se relaciona mas na verdade é apenas uma complexificação adicional do problema e também queria anotar isso e agradeço a referência do professor José Rosa ao longo da história do pensamento também há muitas discussões de diversos níveis de verdade eu estava a pensar daquela conquista mais familiarizada no contexto de Platão e a ideia de haver qualquer coisa como a verdade dos guardiãos na cidade ideal e depois a verdade que seria posta ao dispor dos outros cidadãos que não é propriamente verdade é mais uma mistura de verdade e de falsidade muitas vezes essa ideia de múltiplas verdades está também associada a diversos níveis da própria verdade a diversas possibilidades de relação com ela tudo isso na verdade ajuda a complexificar ainda mais o problema no entanto as duas abordagens que vamos ver caracterizam-se por ter precisamente essa compreensão de certa forma unitária de modo que se pode pôr a questão da origem da verdade e a origem é uma origem que de alguma forma depois explica os diversos níveis e a sua articulação isso impede os problemas que resultam de uma fragmentação completa do próprio conceito em múltiplos domínios que não estariam diretamente relacionados entre si ou não teriam uma relação clara entre si mas põe também depois uma exigência de tentar provar que é de facto possível de alguma forma derivar os diversos níveis desse nível único que muitas vezes depois também é fonte de grande problematicidade não sei se querias acrescentar mais alguma coisa sobre o assunto Bruno ou se era só chamar a atenção para este grau adicional de dificuldade não é muito peculiar porque nós podíamos ter chegado à conclusão que a conclusão de Nietzsche parece-me que é isso parece-me que é essa a conclusão a que ele chega de que há a haver alguma coisa que nós precisamos chamar verdade então ela tem que ser desdobrada e tem que ser dita no plural e portanto isso teria que ele na verdade anula isso mas não vou estar mas parece-me mas parece-me muito interessante esta mas parece-me muito interessante porque todas essas perspectivas têm esta tensão ou seja têm esta tensão para a fonte para a fonte para a fonte única ou para essa para essa complexidade que falaste e na verdade era mesmo só assinalar essa característica mais do que propriamente mais do que propriamente um argumento era mesmo só fazer notar essa peculiaridade sim o meu acrescento é mesmo só isso é de alguma forma irresistível ao tentar discutir a questão tentar de alguma forma encontrar um nível mais fundamental de alguma forma unifique tudo uma vez que estamos a falar da experiência enquanto tal de algo maciço e não de universos diferentes paralelos é difícil resistir a isso mesmo eu não sei bem como se poderia ser uma abordagem que não tivesse essa estrutura Gabriel por favor sem ter a mínima pretensão de tentar formular apontar alguma coisa no âmbito que eu não conheço muito pouco mas me parece que nessa questão de pluralidade e unicidade que surgiu nesse diálogo muito interessante por sinal é que tem tem uma tem uma possível sabe tem uma possível não é que você dá mas me parece haver duas possíveis pluralidades e unicidade por assim dizer existe a pluralidade você pode pensar a pluralidade no nível das explicações de verdade quanto na pluralidade do que é verdade para usar a distinção que você conheceu mais cedo seria uma pluralidade no segundo nível sobre o critério de verdade uma pluralidade no nível sobre o que é verdade me parece impossível pensar pluralismos por assim dizer em um nível e unicidade no outro você poderia pensar o Nietzsche novamente não sei nada mas só em resposta em reação a esse último comentário você pode pensar que alguém um autor como propondo uma explicação única da verdade mas abrindo possibilidade para múltiplas verdades enquanto enquanto no terceiro nível talvez fosse uma maneira de conciliar essas duas percepções da obra de Nietzsche obviamente eu não sou da área então não vou ter essa já estou falando mais do que eu deveria mas parece-me uma descrição muito adequada daquilo que é normalmente designado como o perspectivismo de Nietzsche que responde depois ao pensamento mais tardio e relativamente a isso depois há também uma discussão se já há se isso já está presente na obra que vamos considerar ou não espero que possamos falar um pouco sobre isso todo modo é algo desse género que está em causa na concepção de Nietzsche e daí também depois a hesitação do Bruno ao mesmo tempo que apontava para a pluralidade reconhecia que ele de alguma forma limitava isso ou seja uma estrutura formal tem a ver com a verdade são perspectivas perspectivas que têm a estrutura da vontade de poder de um impulso que cria um determinado modo de representar as coisas e que são enquanto tal podem enquanto tal ser superadas por outras perspectivas há uma multiplicidade possíveis de perspectivas que podem ser verdade mas a estrutura enquanto tal da verdade é a estrutura do perspectivismo e isso depois estabelece também um conjunto de critérios que permite de alguma forma decidir entre perspectivas e determinar algumas com melhores outras com piores uma possibilidade também para que queria chamar a atenção é o facto de muitas das teorias que são apresentadas por exemplo a respeito da estrutura da verdade são apresentadas como teorias opostas antagónicas e muitas vezes é também possível pensar mediações de modo que depois nem é claro exatamente em qual das designações é que o autor se integraria e há várias tentativas depois há muitas discussões por exemplo se Nietzsche tem uma compreensão pragmática ou não da realidade ou se de alguma forma suporia ainda um certo conceito de adequação ou um conceito de coerência e muitas vezes essas discussões apontam para o facto de não ser fácil de identificar exatamente qual das teorias é que um determinado pensador pertence ou há a possibilidade de conciliar ou de outra pessoa qualquer conciliar esses elementos e isso corresponde também a um certo pluralismo ainda se introduz numa certa unidade há uma única teoria mas ela tenta de alguma forma conciliar múltiplas outras combiná-las integrar elementos delas e isso então é mais uma camada de complexificação que ajuda a compor esta imagem do labirinto da verdade que eu queria desenhar antes de passarmos para Nietzsche se não tiverem mais nenhuma questão para formular neste momento passávamos então para Nietzsche e o pensamento de Nietzsche é normalmente dividido em várias fases começando pelo mais básico provavelmente o de Chabrão ele nasceu em 1844 e morreu em 1900 mas a sua vida intelectual termina em 1889 quando ele tem quando ele parece perder a sanidade mental ou pelo menos uma agilidade mental nunca percebi bem exatamente depois em que estado é que ele ficou mas de todo modo todas as produções intelectuais que temos dele vão só até 1889 e existe uma primeira fase mais filológica em que justamente associada também ao facto de ele ser professor de filologia ou ter se tornado professor de filologia em 1869 e esta primeira fase é a fase especialmente representada pelo nascimento da tragédia que foi publicada em 1872 e a obra que vamos considerar é do ano seguinte 1873 ela não foi publicada mas foi redigida não foi publicada por Nietzsche foi publicada só mais tarde e foi redigida por Nietzsche neste ano em 1873 e apresenta já uma inflexão significativa relativamente ao nascimento da tragédia em especial aquilo que se nota é que enquanto o nascimento da tragédia está muito baseado na filosofia do Schopenhauer na existência de uma vontade metafísica que de alguma forma se manifesta na experiência esse elemento está ausente deste texto desta reflexão sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral quer dizer mais algumas obras deste período várias muitas vezes as meditações extemporâneas ou as considerações extemporâneas não são consideradas neste primeiro momento existem depois mais três momentos por assim dizer vou fazer só referência a isso para que fique alguma notícia do que vai estar ausente ou vai estar em grande parte ausente da nossa consideração existe uma segunda fase que abarca aquilo que normalmente é chamada a trilogia do espírito livre ou seja o humano demasiado humano a aurora e H é ciência o Gabriel se estudou Nietzsche com as traduções do Brasil provavelmente estará familiarizado com outras traduções dos títulos se tiver dúvida com algum por favor pergunte não sei se há outros colegas na mesma situação que tenham estudado em outras línguas de todo modo há então esta fase intermédia em que há uma maior valorização da ciência em que a arte desempenha um papel menos importante depois é considerada uma fase de transição uma terceira fase o que corresponde ao assim falava Zaratustra onde se está a desenvolver um pensamento da maturidade de Nietzsche que depois se manifesta sobretudo no Paralém do Bem e do Mal e na Genealogia da Moral um abraço pessoal e depois existem várias outras obras do último ano da produção intelectual de Nietzsche de 1888 o Crepúsculo dos Ídolos o caso Wagner o Anticristo o Etxeomo mas as mais significativas para a questão da verdade e daquilo que Nietzsche chama a vontade de verdade são o humano demasiado humano a Gaia a ciência a Aurora também boa parte o Assim Palavras de Atrústra o Paralém do Bem e do Mal e a Genealogia da Moral precisamente as que estão aqui e depois para além de tudo isto existem muitos fragmentos póstumos ou que só foram publicados póstumamente os cadernos de Nietzsche as anotações que abarcam na verdade apontamentos de toda a sua vida e muitos deles dos períodos em que estava a preparar as obras com versões alternativas de muitos passos das obras e foram depois objeto de uma seleção feita pela irmã de Nietzsche inicialmente com base num esquema que ele tinha para uma obra que não chegou a publicar e essa obra que ele não chegou a publicar cujo conteúdo resulta da seleção feita pela irmã de Nietzsche recebeu o título Afontate de Poder era o próprio título que Nietzsche tinha para essa obra mas que ele próprio abandonou nos seus apontamentos essa ideia ou percebemos que ele abandonou essa ideia e essa obra essa coleção foi então feita publicada e influenciou boa parte da leitura de Nietzsche muitos dos autores sobretudo no mundo anglo-saxónico durante muito tempo esta era a principal obra com que lidavam e na verdade esta era uma seleção que não refletia exatamente o que estava nos cadernos e enquanto tal era bastante problemática sendo que depois também há muitos problemas muitas discussões a respeito de legitimidade de dar importância ou igual importância a estes fragmentos há quem argumenta que como não foram preparados por Nietzsche para publicação deveriam ter menos autoridade ou não deveriam ser levados tão a sério precisamente porque não são algo que ele quisesse efetivamente afirmar ao mundo ao contrário das obras publicadas e isso depois é significativo no contexto por exemplo da interpretação de Heidegger de Nietzsche que dá muito valor aos fragmentos e muitas vezes depois há quem queira desautorizar isso precisamente desautorizando os próprios fragmentos ou a sua validade os fragmentos por si também são bastante importantes para a questão da verdade também têm muitas reflexões bastante significativas que ajudam a complementar ou que ajudam a complementar aquilo que aparece no para além do bem e do mal na genealogia da moral ou seja a reflexão mais madura de Nietzsche sobre a verdade que é principalmente a reflexão onde aparecem vários dos conceitos mais importantes e mais conhecidos de Nietzsche deste contexto o conceito de vontade de verdade e o conceito de perspectiva de perspectivismo o conceito de vontade de poder ou seja é uma reflexão sobre a verdade que depois é tida no quadro principalmente da concepção do ser humano como sendo vontade de poder ou sendo uma multiplicidade de vontade de vontade de poder também pelo vontade de poder não tem um carácter uno mas pelo contrário um carácter constitutivamente plural isso como disse é algo que não teremos possibilidade de explorar precisamente porque nós vamos considerar vamos concentrar neste momento mais inicial do pensamento de Nietzsche que é já por si extremamente complexo e extremamente interessante então vamos considerar esta obra com o título acerca da verdade e da mentira no sentido extra-moral e o título sobre si tem já indicações significativas por um lado aquilo que está em causa é este contraste entre verdade e mentira e isso significa que vamos considerar a questão da verdade entendida sobretudo no sentido de dizer a verdade ou esse pelo menos é o ponto de vista que se toma a alternativa entre dizer a verdade e mentir entre haver um iniciado verdadeiro ou não sendo que a discussão na verdade vai transcender em muito isso o que acontece é que haverá um protagonismo desta componente precisamente de dizer a verdade ou de dizer a mentira na própria discussão e definição do que seja a verdade devemos tentar perceber em que é que esse protagonismo ao certo se traduz um outro elemento muito importante que está presente no título é esta ideia de de um sentido extra-moral uma dimensão qualquer extra-moral ou uma perspectiva que de alguma forma vá para lá da moralidade e o sentido exato desta expressão não é inteiramente claro mas não é imediatamente claro uma vez que se forem a ver com atenção o próprio termo extra-moral não aparece uma única vez no texto e o próprio termo moral ou o adjetivo moral aparece três vezes há três ocorrências do termo e isso também em um deles para definir propriamente o que está em causa parece como qualificação e isso torna algo difícil perceber exatamente o sentido deste termo nesta obra e eu estou a chamar a atenção para isto porque precisamente um dos aspectos que me parece muito importante quando estamos a ler esta obra é evitar simplesmente transpor as categorias das outras obras Nietzsche ou as perspetivas das outras obras Nietzsche sobretudo as mais tardias para esta obra ou seja isso é algo que podemos fazer num momento mais avançado de interpretação ou tentar fazer ver em que medida é que é possível fazer tal transposição mas no o primeiro momento de interpretação deve ser um momento de tentar ver exatamente qual é a compreensão que está expressa no texto e qual é a sua estrutura o que é que está definido ali ao certo como é que isso é como é que as ideias são apresentadas e relativamente ao termo moral ela parece numa primeira ocorrência qualificar o substantivo sentimento ou seja Nietzsche fala de um sentimento moral e diz que o sentimento moral não impede o sonho sendo que o que está em causa é que o sonho é uma ilusão e o nosso sentimento moral não nos impede de aceitar essa ilusão ou seja não temos um sentimento moral tal que impeça essa ilusão e na segunda e terceira ocorrências do termo em ambos os casos ele está associado à ideia de um dever de usar as palavras tal como elas estão convencionalmente definidas ou seja de usar corretamente as palavras a esta ideia do dever de usar as palavras de um certo modo e isso aparece associado no segundo passo em questão à ideia de um estímulo ou um impulso que está dirigido à verdade e isto é importante porque no quadro deste texto a moralidade enquanto tal que normalmente é entendida em Nietzsche como algo que está associado aos costumes à forma de agir aos comportamentos e aos comportamentos que se deve ter ou seja uma espécie de definição ou prescrição de quais são os comportamentos que se deve ter dentro de uma determinada cultura ou muitas vezes com caráter mais universalista uma pretensão de definir quais são os comportamentos que o ser humano deveria ter mas quando ele fala aqui de moral e tendo em conta depois toda a discussão que está a ter aquilo que está em causa tem a ver com certos comportamentos relativamente à verdade e ambas as coisas acabam por estar intimamente ligadas e precisamente depois o problema que se põe é o que é que está exatamente para lá deste domínio da moralidade do tipo de relação com a verdade que está aí em causa o que é que constitui então esse outro domínio para lá da moralidade e esse tipo de relação é que há caso haja alguma com a verdade nesse outro domínio e precisamente quando estamos a ler o texto isso não é algo que fique imediatamente claro é algo que poderá não ficar imediatamente claro uma vez que precisamente Nietzsche não não está a discutir exatamente o que é que ela entende por extra-moral exatamente qual é a estrutura da extra-moralidade e como é que ela se relaciona com a esfera da moralidade enquanto tal como eu disse também não está definida de forma inteiramente clara de todo modo é muito importante esta ideia de relação com a verdade e de poluição para a verdade um estímulo ou um impulso dirigido à verdade isto que corresponde a uma protoforma da vontade de verdade e é algo que vai se desempenhar um papel muito importante no texto como vou explicar já de seguida mas vejo entretanto que já estamos nos últimos segundos deste novo ciclo e tendo em conta a hora se calhar sugeria que fizéssemos agora um intervalo de 10 minutos e retomávamos às 18h33 segundo aqui o relógio do meu computador já com um novo ciclo de 40 minutos até já lamento muito isto não me lembro mas até já até já muito obrigado nós temos pouco menos de hora e meia não sei se isso dará para para considerarmos com todo o detalhe que mereceria cada um dos passos vamos as principais ideias do texto mas vamos de todo modo tentar e eu envio-vos ou vou tentar enviar caso o exato o software permitiu eu enviei por meio do chat de conversação pdf com uma seleção de passos julgo que do vosso lado só tem de carregar e o programa fará o download e depois permite abrir o ficheiro se alguém tiver dificuldades por favor diga envio o ficheiro sim também depois podem lerem posteriormente caso querem revisitar algum passo eu não sei devido à falta tempo eventualmente vou pular grande parte das leituras e referir-me apenas ao que ao que se encontra nos passos e Helder se me deres essa autorização eu posso enviar para todas as pessoas que estivessem inscritos como o end-out da tua conferência sem sempre se puder ser ótimo sem problema e agora na apresentação que se segue há um problema se põe sobretudo aqui com a tradução portuguesa não sei qual é a tradução que tu tens Bruno é da Relógio d'Água muito bem eu usei essa tradução na altura em que estava inicialmente a preparar a exposição e para facilitar depois a indicação dos passos eu referi eu dividi em parágrafos gramaticais e referi-me ao parágrafo gramatical da obra o problema é que essa tradução não segue os parágrafos gramaticais da tradução alemã e se eu me lembrar a partir de certa altura há divergência vou tentar depois referir o número das duas não sei depois como é que é nas traduções brasileiras julgo-cavárias até do texto se usam ou não todo modo de ter um número talvez já ajude a perceber mais ou menos a região do texto onde vai onde se encontra o passo então o texto discute a questão da origem de diversos modos e bastante interessantes por um lado o texto discute a gênese da ideia de verdade ou a ideia de conhecimento de Erkennen mostrando que isso o conhecimento enquanto tal ou haver verdade não é algo de absoluto mas na verdade resulta de um certo processo e discute também para além disso em certa forma em paralelo com isso a gênese e o desenvolvimento daquilo que no texto aparece designado como o impulso de verdade ou a poluição de verdade a poluição para a verdade e mais tarde depois recebe o nome de vontade de verdade então a gênese dessas duas coisas da ideia de verdade e depois das próprias identificações concretas do que seja a verdade as diversas versões de verdade e a discussão da vontade de verdade para além disso há uma explicação do problema que há com as duas coisas ou seja o modo como a nossa poluição para a verdade em geral é fraca e está longe de ser uma poluição desenvolvida forte consolidada e por outro lado também discute o modo como aquilo que nós temos ou que é posto a valer como sendo verdade está muito longe de corresponder a qualquer coisa como verdade ou ideia de verdade e nesse sentido aquilo que se discute é não só a origem da verdade e da vontade de verdade mas também a origem da fraqueza da vontade de verdade e a origem dos erros de falsas verdades de estarmos rodeados de coisas que pretendem ser verdade ou que parecem ser verdade sem que o sejam e neste quadro a interpretação de tudo isto a discussão de tudo isto permite também reinterpretar a nossa situação e abrir uma nova forma de autocompreensão e novas possibilidades vitais e isso é o que aparece na segunda secção do texto sobretudo ou seja o texto tem duas secções uma secção bastante grande que ocupa na verdade grande parte do texto grande parte das 10 12 15 páginas conforme também de letra de cada edição grande parte disso é ocupado pela primeira secção depois há uma segunda secção muito mais curta onde se apresenta já uma consideração mais positiva e não tão crítica ou em que se abrem possibilidades mais positivas a partir da discussão extremamente crítica que se faz relativamente ao modo habitual de relação com a verdade e o modo habitual de compreender a verdade e passei então para o primeiro parágrafo logo para o começo do texto que o Bruno já fez alusão com os tais animais inteligentes que inventam o conhecimento isso é precisamente o que aparece no passo número 1 do handout que enviei do ficheiro que enviei o texto começa então dizendo num certo canto remoto do universo cintilante vertido em incontáveis sistemas solares havia uma vez um astro onde animais inteligentes inventaram o conhecimento foi o minuto mais soberbo e hipócrita da história mundial mas foi apenas um minuto depois da natureza ter respirado umas poucas vezes o astro enregelou e os animais inteligentes tiveram de morrer assim alguém poderia inventar uma pábola como esta e no entanto não ficaria suficientemente esclarecido quão lastimável quão obscura e fugidio quão desprovido de finalidade e arbitrário se apresenta o intelecto humano no interior da natureza para este intelecto não há outra missão que transcenda a vida humana antes pelo contrário ele é humano e só o seu dono e progenitor o encara tão pateticamente como se ele fosse o eixo à volta do qual gira o mundo mas se nós conseguíssemos comunicar com um mosquito saberíamos que também ele paira neste ambiente com a mesma presunção e se sente como centro voador deste mundo e então este começo tem vários aspectos bastante significativos em primeiro lugar o começo é uma fábula enquanto tal ou seja não é uma descrição científica de qualquer coisa é uma história e isso é bastante significativo tendo em conta tudo o que vai ser dito para a frente sobre o caráter metafórico do nosso conhecimento da nossa compreensão da realidade Nietzsche apresenta uma fábula e chama também a atenção para a sua limitação esta fábula não conseguiria dar conta não conseguiria esclarecer suficientemente a situação em que tais animais estariam ou estão e a fábula joga com um contraste que também é bastante significativo ao longo do texto que é este contraste entre qualquer coisa como um canto remoto e o centro ou seja há aqui logo a indicação de um desfazamento de uma inadequação entre a posição em que tais animais se julgam estar sobretudo a partir do momento em que inventam o conhecimento uma posição de centro e a posição em que efetivamente estão que é de um canto remoto perdido no universo mais vasto ou seja começa logo aqui um algo que corresponde a uma estratégia permanente do texto de tornar o sítio que nós tomamos como familiar como extremamente estranho que é representado como estes animais que supostamente nos representam a nós são que são postos num canto remoto e não propriamente numa situação em que nos julgamos estar como centro ou numa situação mais indeterminada estão precisamente num canto e eles são apresentados como animais inteligentes o que obviamente recorda logo a definição do ser humano como animal racional que aparece em Aristóteles ou como animal que tem o logos que tem a palavra e essa ambiguidade depois também é significativa no texto tendo em conta toda a importância que vai ser dada à linguagem de todo modo estes animais inteligentes são caracterizados pela invenção do conhecimento que é aqui apresentado como um acontecimento chave da sua história que define o seu o que aconteceu com estes animais e isso é apresentado como soberbo e ao mesmo tempo como hipócrita e vai-se perceber depois ao longo do texto porque de modo de chamar a atenção para o facto desta invenção do conhecimento ser uma invenção dupla uma invenção da ideia do conhecimento enquanto tal e depois como veremos ao longo do texto também corresponde à invenção de formas específicas de compreender o que é conhecimento ou de compreender o que é a verdade ou seja a invenção de qualquer coisa como a verdade e a relação com ela e também a invenção depois de versões da verdade e com todos os defeitos depois que elas têm e precisamente é esta invenção que os põe de alguma forma no centro que os enche de orgulho que os faz ver tudo como orbitando à sua volta mas logo desde o princípio isso é contrastado com a verdadeira situação como estava a dizer é o canto remoto é uma entidade que está perdida no espaço e também no tempo perdida nesses infinitos e esta ideia de estar perdido no infinito aparece também várias vezes no texto recordando um passo famoso de Pascal que eu pus aqui no um excerto do qual eu pus aqui como passo número 2 da folha que enviei é o passo dos dois infinitos Nietzsche supostamente estava a ler Pascal na altura em que o milito Pascal na hora em que estava a preparar o texto e há várias referências que são coligidas num comentário ou que são identificadas muito claramente num comentário alemão à origem da verdade e da mentira ah desculpa acerca da verdade e da mentira no sentido extra-moral e este passo do Pascal é um passo em que identifica o ser humano como estando entre o infinito entre o infinitamente grande entre o universo que tem uma escala que não se consegue abarcar e também o infinitamente pequeno ou seja o nosso olhar pode também deslocar-se para o interior daquilo que nos aparece tenta haver o domínio cada vez mais pequeno e segundo este passo nós não estamos em condições de chegar ao termo de nenhum nenhum desses movimentos e estamos perdidos no meio das coisas ou seja estamos nesta situação que aparece aqui a meio do passo na parte da negrito ou seja nós estamos numa situação de aperceber-nos apenas de uma qualquer aparição ou aparência do meio das coisas no eterno de se esper de não conhecer o princípio ou o fim o continuo as coisas saem do nada e são levadas ao infinito quem seguirá esses passos espantosos volando um pouco mais as coisas extremas são para nós como se não existissem ou seja maximamente grande e maximamente pequeno e nós não existíssemos a respeito delas elas escapam-nos de nós ou nós escapamos este é o nosso verdadeiro estado isso é o que nos torna incapazes de saber com certeza e de ignorar absolutamente navegamos num vasto ambiente sempre incertos e flutuantes empurrados de lá para cá e precisamente no contexto de Pascal este passo mostra a desproporção entre aquilo a que temos acesso e a realidade na qual estamos inseridos e a incapacidade de acompanhar isso e Nietzsche está também a apelar para algo semelhante dizendo que estamos perdidos precisamente no meio de um universo muito mais vasto ou o intelecto está nessa situação de estar perdido no infinito e para além disso não tem propriamente finalidade não tem missão nada que o transcenda ou seja é uma situação de desorientação completa e isso culmina depois com a comparação com o mosquito ou seja por mais que nos tomemos como centro estamos na mesma situação do mosquito e aquilo para que Nietzsche aponta depois é a ideia de que o mosquito tem a sua própria realidade ou a realidade que aparece ao mosquito é totalmente diferente da nossa ou seja o mosquito não está na situação de ter a mesma realidade que nós simplesmente não a ver tão bem o mosquito tem o seu próprio universo e a nossa situação tem a mesma validade que essa ou seja produz aqui algo que se chama na filologia o esquema heraclitiano ser algo que aparecia muito em Heraclito que tem vários fragmentos que dizem que o ser humano está para Deus como um macaco para o ser humano o ser humano está para Deus como uma criança para o ser humano adulto nesse caso e precisamente a ideia aqui é que a nossa situação que supostamente é vista como adequada é em comparação com a situação verdadeiramente adequada e nesse caso o ser Heraclito a situação divina é a situação de um macaco ou de uma criança ou seja onde há inconsciência e a desorientação ou a incapacidade de orientação efetiva que caracteriza esses entes e aqui há algo semelhante ou seja nós somos uma espécie de mosquito aquilo que nós tomamos como uma situação superior que é do ser humano é na verdade a situação de um mosquito a um deslocar daquilo que nós tomamos como familiar e adequado precisamente para ser identificado com algo que nós vemos como fortemente limitado para assim revelar a nossa própria limitação e essa limitação é precisamente o que vai ser explorado de múltiplos modos nos parágrafos seguintes no segundo parágrafo Nietzsche começa por introduzir a ideia de que o intelecto tem uma função apenas de auxílio ou seja é uma ferramenta um instrumento que ajuda estes seres que ele descreve como os mais infelizes os mais delicados os mais efêmeros que precisamente estão numa situação em que se não tivessem um intelecto fugiriam automaticamente da inteligência desculpem da existência como filho de Lessing que é feito referência no texto depois poderão ler ou reler esses passos todo o modo que o que ele está a sublinhar é a situação de uns animais que estão absolutamente desorientados ou que estão numa situação de desproteção e de incapacidade de viver efetivamente o intelecto aparece como uma ferramenta que possibilita isso ou seja tem um carácter meramente instrumental e o seu uso e a sua importância é motivado pela fraqueza destes animais pela sua incapacidade de viver de forma positiva ou de forma afirmativa viver com confiança precisamente estão numa situação de fraqueza no entanto o intelecto não é concebido como tal como uma mera ferramenta pelo contrário é algo que produz o tal orgulho de conhecimento que já aparecia aqui neste primeiro passo e que volta a aparecer depois no segundo parágrafo e como Nietzsche diz produz uma espécie de névoa tapa o ser humano impede que ele compreenda a situação em que está o valor do intelecto enquanto tal e o valor da própria existência ou seja o ser humano está na mesma situação que os humanos muitas vezes estão na Ilíada ou até na Odisseia quando os deuses põem uma espécie de névoa a cobrir os seus olhos eles não conseguem perceber a situação em que estão o conhecimento produz algo desse género o orgulho de conhecer produz algo desse género uma incapacidade de perceber a situação em que está e que leva muito facilmente poderá levar ao desastre a Ilíada muitas vezes é isso que acontece aqui a ideia é que essa ilusão tem ainda assim uma função benéfica ajuda a aceitar a existência evita que se puja dela precisamente permite ou dá condições suficientes para viver isto então é por assim dizer a justificação do intelecto em quanto ao ou seja é algo cuja validade resulta da fraqueza e ajuda de alguma forma a superar essa fraqueza entendida aqui num sentido mesmo muito rudimentar e material como a fraqueza de um animal que não consegue proteger-se devidamente e que não consegue com isso ter uma vida minimamente segura e passando depois para o parágrafo número 3 Nietzsche começa a atacar desculpa deixas-me só fazer uma pergunta que tem que ver com este segundo parágrafo há uma parte do parágrafo que me que me deixa mais inquieto e que eu pergunto se ainda tem que ver com de certo modo o pessimismo de Schopenhauer a intervir ou se ainda é uma descrição deste estado intermédio deste estado Betak-su do ser humano porque Nietzsche diz que este ser portanto o ser humano é o mais infeliz e é o mais delicado isso em princípio não faria sentido porque ele seria tão infeliz como qualquer inseto ou seja ele em princípio teria uma espécie de adequação natural ao seu meio mas é o facto justamente dele ser servido desse intelecto e do intelecto apontar para qualquer coisa digo eu estou eu a interpretar que faz esta infelicidade sendo que essa infelicidade é o aquém desse ideal isto é Nietzsche a denunciar-se ou seja a dar a entender que efetivamente há esta tensão ou é simplesmente uma descrição metafórica e que por isso por ser metafórica falha sim eu acho que o que está a acontecer neste passo é que Nietzsche está a fazer referência àquilo que era de certa forma um topos na cultura antiga ou seja está influenciado pela formação filológica do Nietzsche é algo que vemos muito claramente em Platão no mito do Protágoras referente à figura do Prometeu e depois também há alguns passos do político ou seja acho que ele está a fazer referência a essa ideia que nós vemos muito claramente no mito do Protágoras que todos os outros animais têm meios que facilita a sua proteção a sua sobrevivência e o ser humano é o mais desprotegido não tem cascos não tem chifres não tem grande capacidade de correr está muito mais protegido nesse sentido é o mais delicado e isso traduz numa infelicidade aqui num sentido ainda muito lato de infelicidade ou seja a vida não lhe corre bem precisamente porque ele não tem os meios para que ela possa correr bem é o que está nessa situação mais precária e o intelecto surge então como possibilidade de alguma forma suplementar isso um pouco também como no mito do Prometeu ou seja o que acontece no mito do Prometeu é que o irmão do Prometeu o Epimeteu muito desajeitadamente dá os talentos todos aos outros animais e o ser humano fica sem nada então depois o Prometeu tem de dar componentes intelectuais ao ser humano para compensar a falta de meios de proteção físicos de dons físicos que lhe permitam sobreviver parece-me ser um paralelo direto a isso e a própria referência ao filho do Lessing poderia ser interpretado como um mero pessimismo de que a vida não vale a pena o melhor é fugir dela o mais depressa possível mas deve ser interpretado neste contexto é algo que se vê por exemplo também no político de Platão que se o ser humano não tivesse inventado os saberes técnicos as artes se não houvesse essa componente de inteligência e inteligência altamente avançada a vida seria tão desagradável e com tanto sofrimento que ninguém quereria viver seria hábiotons seria invivível indigna de ser vivida é assim que eu interpreto o passo ou seja ele está apenas a fazer esta observação que o intelecto é uma ferramenta extra é o que vem no lugar de cascos ou de chifras ou do que quer que seja para proteger o ser humano e isso torna a vida mais suportável no sentido em que nos permite materialmente de viver permite-nos permite-nos desenrasquemos basicamente eu concordo com a tua interpretação aquilo que me deixa aquilo que me deixa inquieto é a supervalorização do sentimento ou seja é o o mais infeliz é o mais desadequado ou seja podia não ser assim podia haver o entendimento de que por exemplo sem este intelecto ou sem esta colaboração do intelecto nós vivíamos uma vida meramente biológica por exemplo como um inseto ou até não sendo meramente uma vida biológica uma vida estética e isso podia ser até um ganho em relação a esta situação em que estamos de o intelecto como que intervir mas intervir da forma que ele vai descrever depois de todas as limitações que tem e por isso é que fazia a pergunta porque esta parece-me claro que é um sistema de comparação mas o facto de que dele adicionar este fator extra ao ser humano o mais desprotegido e aquele a quem as ferramentas ajudam menos modifica um pouco modifica um pouco a compreensão do passo para mim para mim a mim parece-me que é relativamente que o passo é vago ou seja à primeira vista consentiria uma interpretação de infeliz no sentido mais genérico que eu lhe estava a dar não consegue ser bem sucedido alcançar os seus desejos que é um pouco a noção antiga de felicidade e também consentiria uma interpretação mais moderna associada ao sentimento ele sente-se infeliz sente-se miserável e a própria referência ao filho do Lessing se formos ver depois isto é referência a um passo de uma carta do próprio Lessing que se não me engano em que diz que o filho dele ou percebesse que a vida é tão miserável que mais vale fugir o mais depressa possível como que é elogiar a inteligência do filho por ter morrido logo a seguir ao nascimento isso também sugere esse contexto de pessimismo mas eu não vejo nenhuma razão no passo para isso estar a ser introduzido ou seja o passo parece-me vago não concentra outras leituras e precisamente como aquilo que está aqui a ser sublinhado neste passo é que o intelecto tem um caráter de auxiliar eu tendo a excluir essa linha de leitura que estavas a ver porque precisamente aquilo que é relevante introduzir aqui do ponto de vista das ideias na economia da argumentação por assim dizer do texto é apenas a ideia de que o intelecto tem uma função de auxílio ou seja isto serve apenas para ajudar a desenrascar como outros animais não precisariam disto nós por azar precisamos disto mas não por isto ter um valor qualquer intrínseco precisamente porque isto ajuda a fazer a exercer as funções que os chifres e outras coisas ajudam a fazer que a tornar a vida um pouco mais vivível e respirável sim 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 tem isto a dar a sinal só que que o ponto é essa ferramenta essa ferramenta quase adaptativa ou seja adaptativa no sentido da antropologia da adaptação não é adaptação ao ambiente depois provoca justamente o efeito contrário e isso é o que vai é o que Nietzsche vai no próprio texto acho que nunca chega a surgir essa ideia propriamente que o conhecimento produz miséria ou seja o texto o que vai acontecer ao longo do texto é mostrar o quão contraditória é a ideia de conhecimento como é um disparate completo este animal estar convencido que conhece coisas quando na verdade se formos a ver bem aquilo que não corresponde a nada de conhecimento é uma total ilusão de conhecimento não acompanha nada não há adequação não há um olhar adequado a nada não se vê nada mas precisamente o que se reconhece na parte mais final do texto é que isso corresponde a uma forma de proteção de tornar a vida mais tranquila ou seja é isso que é sublinhado no texto o conhecimento aqui é visto como algo positivo por assim dizer não tenho presente pelo menos nenhum passo em que se apresente claramente que o conhecimento seja fonte de miséria por exemplo a não ser na medida em que a possibilidade alternativa do conhecimento é a que produz felicidade e responde a um incremento vital do ponto de vista de Nietzsche mas não há propriamente a ideia claro que isto produz uma forma muito grave de miséria de infelicidade parece-me mas não não entendes então que de certo modo Nietzsche continua a operar com o sentido de conhecimento ou seja com o conceito de conhecimento a sensação que dá é que quando ele faz a descrição do intelecto como alguma coisa que não cumpre por exemplo as funções de adequação não cumpre determinados processos ele ainda assim parece estar a apontar a um conceito de conhecimento que poderia cumprir esses esses espaços o ser humano está aquém deles muito bem mas ele ainda assim parece parece ter como suposição como pressuposto esse conceito um conceito em que o conhecimento efetivamente se cumpriria sim o Nietzsche reconhece isso como um elemento estrutural do modo como nós normalmente experimentamos as coisas ou seja ele está a dizer que nós temos essa ideia de conhecimento e isso foi o que foi inventado de certa forma está associado à invenção depois há uma discussão bastante acesa e bastante complexa na bibliografia secundária a respeito de qual é o certo conhecimento o conceito de verdade de Nietzsche neste texto ou seja qual seria a perspetiva esclarecida sobre a verdade no quadro deste texto uma vez que Nietzsche vai estar a chamar a dizer que a forma como nós normalmente compreendemos mas a verdade é um disparate há alguma outra ou não e depois há uma intérprete de Nietzsche muito famosa Clark depois posso dar as referências que defende que Nietzsche mantém sempre a ideia do conhecimento como adequação e isso corresponde precisamente a uma forma muito inicial do pensamento de Nietzsche ainda muito longe do perspetivismo e depois há um outro autor Anderson que é um artigo em que está a explicar que isto no fundo já sabe supor grande parte do que vem posteriormente é que Nietzsche precisamente já tem já uma noção superior de verdade uma noção diferente que não passaria pela adequação o texto de alguma forma estaria a trabalhar a partir daí isto envolve muitos muitos problemas é bastante complexo eu não sei se teremos muito tempo para explorar isso mas de todo modo queria chamar a atenção para que precisamente é problemático qual é ou seja Nietzsche passa o tempo quase todo a destruir a compreensão habitual da verdade aquilo que ele toma como a compreensão habitual da verdade mostrar que ela é contraditória que ele não tem nada de verdade não tem nada de conhecimento e depois põe-se o problema de muito bem então se nós abandonamos isso ainda é possível usar de alguma forma o conceito de verdade o conceito de conhecimento e aí depois há divergências o que é que seria essa verdade ou esse conhecimento se já ainda dá alguma forma em continuidade com aquilo que ele passa o tempo todo a atacar ou seja algo radicalmente diferente isso é bastante complexo fica pelo menos já a dica não me deixes de expressar por favor vou aproveitar para o caso depois de me esquecer e colar a indicação bibliográfica só um momento estão aqui a indicação bibliográfica dos dois textos o livro da Maud de Marie Clark chamado Nietzsche on Truth and Philosophy o capítulo relevante de discussão acerca da verdade e da mentira é o que está nessas páginas que aí aparecem indicadas ela defende que há dois conceitos o conceito de juventude e o conceito de maturidade de verdade e Nietzsche e o Joshua Anderson pelo contrário vê uma continuidade bastante grande entre o que aparece acerca da verdade e da mentira e o pensamento posterior e mesmo que não se estiverem entre os dois podem ler o Joshua Anderson que ele apresenta de certa forma as teses da Maud de Marie Clark ficam logo com a informação das duas posições do debate enquanto que ele lê a Maud de Marie Clark parece só uma forma de conceber o assunto muito bem então passando para o parágrafo terceiro aqui é onde começa precisamente o ataque feroz e múltiplas frentes ao conceito de verdade e de conhecimento à capacidade do intelecto do intelecto de conhecer e esse ataque passa por vários aspectos há vários aspectos que são introduzidos logo aqui neste terceiro parágrafo nomeadamente a acusação de que o intelecto na verdade desenvolve quase todas as suas forças na dissimulação ou seja à vida humana apesar de estar caracterizada por esta possibilidade pelo intelecto e por ter um intelecto que pode ser mais ou menos desenvolvido no entanto é uma vida cheia de ilusão de lisonja de mentira de fraude ou seja há aqui um apelo a todo um conjunto de fenómenos da vida social e se encontra também em Pascal e nos pensadores do período de Pascal os chamados moralistas franceses como La Roche Foucault por exemplo ou seja a ideia de que grande parte da vida humana e desta capacidade racional está usada para enganar disfarçar dissimular e então nisto está aqui a chamar a atenção para esse facto de que o intelecto não só é capaz do contrário da verdade e do conhecimento como frequentemente está usado para esses fins ou é frequentemente usado para esses fins de modo que como ele diz e isto aparece no passo número 3 da folha que vos enviei que eu vou só apresentar agora as ideias não vou ler depois poderão ler se quiserem ele diz que neste quadro é quase inconcebível como é que pode haver um impulso honesto e puro para a verdade ou seja não é dado este impulso para a verdade ou esta opulsão para a verdade não é dada pelo mero facto de haver intelecto ou seja o intelecto convive com o contrário e parece conviver bastante bem com isso e usar frequentemente isso ou orientar-se frequentemente para isso e depois Nietzsche dá mais três exemplos para esclarecer o modo como o intelecto não cumpre aquilo que aparentemente é o seu sentido um deles tem que ver com a forma como o intelecto tende a valorizar excessivamente as superfícies e estou a ver agora que estamos em menos de um minuto e eu não consigo despachar esta ideia em menos de um minuto por isso sugeria que voltássemos a fazer o reset e retomássemos já de seguida eu suponho que isto para o orador seja terrível desculpe importa-se parar aqui durante uns segundos só não há problema já continuamos já a seguir João bem o Nietzsche depois de vincar esta importância ou este protagonismo da dissimulação na nossa vida chama a atenção para três outras componentes que revelam a debilidade do intelecto ao modo como ele não exerce as suas funções de conhecimento mas pelo contrário cria a ilusão ou favorece a ilusão a primeira tem que ver com a valorização que fazemos das superfícies ou seja o modo como nós vemos a realidade é tal tende a dar um peso bastante importante à superfície aquilo que aparece como o mais aparente temos um acesso mais imediato e como ele diz o olhar desliza pela superfície das coisas isto aparece depois no começo da página número 2 olhar a desliza pela superfície das coisas e vê aí formas e ele está a jogar com a noção antiga de forma aquilo que aparece em Platão como as formas ou as ideias platónicas aquilo que é normalmente chamado as formas ou ideias platónicas que são precisamente os aspectos a palavra significa o aspecto que uma determinada coisa tem e o que Nietzsche está a dizer é que a gente vê basicamente o aspecto das coisas neste olhar superficial vê apenas a superfície mas não vê o interior das coisas não vê o espaço que supostamente está vazio mas que tem o próprio ar e outras coisas lá nós vemos apenas uma parte muito pequena daquilo que está no nosso campo de incidência perceptiva e absolutizamos um elemento dessa parte e tendemos a ver isso como um acesso adequado à situação ou seja a pessoa está numa determinada sala e toma-se como tendo acesso a isso Bruno podias desligar o som por favor do colega que tem o microfone ligado se achou obrigado o terceiro aspecto para que Nietzsche chama a atenção é o modo como de noite nos deixamos enganar pelos sonhos e isso é o local passo em que aparece o adjetivo moral em que ele diz que não há um sentimento moral que procure evitar o estarmos a sonhar e estarmos a acreditar nos sonhos podíamos por exemplo sonhar e não acreditarmos minimamente nos sonhos que estávamos a ter ter sempre a experiência de sonhos lúcidos mas não o que ele diz é que não há vontade suficiente moral ou seja o intelecto não é tal que não aceite isso pelo contrário ele é bastante crédulo e aceita facilmente e isso facilmente se engana a si mesmo é o sujeito que cria o sonho e depois acredita também nele e essa credulidade serve também como ilustração de como o intelecto não está propriamente a cumprir o seu sentido e um outro aspecto que é apresentado está relacionado com a questão das superfícies é o facto de nós não termos conhecimento não só sobre as outras coisas mas também sobre nós mesmos e também aqui o problema que se põe é o problema do corpo não acompanhamos o interior do nosso corpo temos também só um olhar superficial relativamente a nós e isso não é visto como defeito esse é o aspecto aqui essencial já aconteceu que não conseguíssemos acompanhar mas o intelecto percebe-se que não está a conseguir acompanhar no entanto há uma espécie de ilusão de domínio do corpo tal como uma ilusão de domínio das outras realidades e da situação em geral em que estamos e tudo isso vai claramente contra o sentido do próprio intelecto ou aquilo que poderia ser a sua missão caso a sua missão fosse efetivamente uma missão cognitiva e tudo isso culmina então na descrição da nossa situação como uma situação semelhante à dos prisioneiros da caverna de Platão na caverna que aparece no livro sétimo no começo do livro sétimo da República de Platão ele descreve a nossa situação como uma situação de estar preso presos no quarto da consciência ou na câmara da consciência a pessoa está presa nesse quarto e a natureza como Nietzsche diz deitou fora a chave ou seja nós não conseguimos sair não conseguimos ver o que está para o lado desse quarto nós estamos numa situação de prisão mas precisamente aquilo que é essencial nesta situação um dos traços essenciais da situação em que estamos é que nós tomamos esse quarto como a realidade como sendo o mundo como sendo efetivamente tudo aquilo que há como sendo as coisas correspondendo às coisas que são ou seja nós tomamos como estando a ver ter um contato direto com as coisas quando do ponto de vista Nietzsche nós estamos prisioneiros aquém delas prisioneiros precisamente nesse quarto ou nessa câmara da consciência e essa então é a situação também dos prisioneiros na caverna em Platão eles estão presos no fundo da caverna a ver sombras mas eles tomam aquilo como sendo a realidade ou seja a situação dos prisioneiros é a situação em que nós estamos tudo isto que nós em geral tomamos como realidade é o que Platão está a dizer que corresponde a um fundo de uma caverna apenas com meras sombras ou seja precisamente o que está em causa é esta inversão e a personagem de quem eles estão a falar somos nós a situação em que cada um de nós está pelo menos a situação em que estamos antes da possibilidade de desenvolvimentos filosóficos a admitir que desenvolvimentos filosóficos alterariam de forma significativa tal situação que não é nada claro de todo modo então a descrição é uma descrição de prisão de perspetiva de incapacidade de ver as coisas como são nós temos como ele diz apenas uma fenda e poderíamos caso tivéssemos curiosidade tentar espreitar lá para fora é de alguma forma isso que o ensaio está a tentar fazer mas ainda assim não há possibilidade sequer de saída ou seja uma espécie de prisão constitutiva e não parece estar contemplada a possibilidade de sair deste quarto da consciência e também aqui ainda neste parágrafo terceiro aparece mencionada uma ideia que depois ganha bastante protagonismo mais à frente no pensamento de Nietzsche é a ideia de que de alguma forma tudo aquilo que nós temos e precisamente esta representação supostamente cognitiva das coisas que acompanha o que se passa é algo que assenta em algo de muito diferente como ele diz aqui assenta no impiedoso no sofrido no insaciável no homicida isto é a forma que normalmente usa para designar o modo como coisas que parecem muito longe da componente mais impulsiva e os impulsos no estado mais bruto na verdade assentam nesses mesmos impulsos assentam em algo radicalmente oposto e precisamente se ele está a denunciar o caráter impulsivo impulsional do próprio intelecto apontos obviamente o problema e é um problema que se pode muito ao longo de todo o texto faço já referência a isso a partir de que ponto de vista que está a ser feita esta crítica tudo isto está a pressupor que Nietzsche o sujeito desta análise está a acompanhar o processo e a denunciar os vários problemas o que sugere precisamente a ideia de uma adequação relativamente àquilo que está a ser descrito mas precisamente Nietzsche está a atacar toda a possibilidade humana de conhecer e supostamente incidiria também sobre ele e então os intérpretes em geral depois para tentar dar sentido a isto têm a tarefa de tentar perceber como é que neste quadro se consegue justificar o estatuto da própria perspetiva de Nietzsche ou da própria perspetiva deste texto ao estar a denunciar isso e muitas vezes a argumentação passa ou pela ideia de que Nietzsche está como que a destruir a partir de dentro a ideia de conhecimento ou usá-la contra ela mesma para mostrar as suas contradições internas ou algo que não sei se será muito convincente mas que também muitas vezes invocado é que Nietzsche está a apresentar uma perspetiva provisória depois também a estratégia dele aí já muito expressamente no pensamento mais tardio quando fala do perspetivismo e apresenta a teoria as teorias por assim dizer em que assenta o próprio perspetivismo contendo um caráter provisório não estando a querer afirmar automaticamente que as coisas são assim está a apresentar uma versão das coisas mas não está a dar um caráter cognitivo no sentido mais forte do termo e há quem depois tente também aplicar isto a este texto que Nietzsche está apenas a apresentar uma hipótese sobre como interpretar o nosso acontecimento isso é o que encontram no tal Anderson cuja referência estava no canal de conversação anteriormente ainda tenho aqui gravado por isso é fácil colar então há estes problemas são problemas que se põem depois aplicados ao texto em geral mas menciono já aqui onde o ataque à própria missão de verdade e de conhecimento começa a ser mais feroz e passando para o parágrafo número 4 encontramos aí um começo de explicação de qual é a génese do impulso para a verdade e da própria ideia que nós normalmente temos de verdade é com essa pergunta que ele termina o parágrafo terceiro e neste parágrafo quarto ele começa então a explicação e essa explicação passa segundo ele pela necessidade de viver em sociedade ou seja para fugirmos a uma guerra absoluta de todos contra todos como o Hobbes descrevia nós precisamos de qualquer coisa como um contrato social e este contrato social é apresentado aqui nesta obra como sendo essencialmente um contrato que fixa a linguagem ou seja fixa as designações para as coisas fixa quais são as designações que devem ser usadas no quadro da comunidade estabelece a comunicação com as regras entre os diversos membros da comunidade esta ideia de que a comunicação está aqui no centro da comunidade e da possibilidade de vida comunitária e precisamente Nietzsche vê isto como um momento de inauguração da linguagem depois é bastante problemático se existe de facto um momento histórico num ano ou uma década ou uma época em que tenha sido feita algo deste género a pretensão de Nietzsche não é propriamente estar a descrever um momento histórico claramente definido mas o que ele está a descrever em última análise é que a estrutura da vida social depende essencialmente da existência de uma linguagem de fixação de designações e da determinação do tipo de situações em que essas designações em que as diversas palavras são usadas e isto estabelece uma vinculação estabelece um conjunto de deveres e é depois neste contexto do dever de usar certas designações que Nietzsche usa ou surgem as outras duas ocorrências do adjetivo moral de modo que parece que a própria moralidade os costumes o modo de agir dentro de uma determinada comunidade está também intrinsecamente ligado com a invenção da linguagem e com este dever de usar os termos da forma certa da forma que é definida num espaço comunitário e o que ele diz então é que é neste momento que se inventa qualquer coisa como verdade e também o seu contrário a falsidade e notem como precisamente aqui o que está em causa é que a verdade sentido naquela amplitude de sentidos que nós considerámos anteriormente tem na sua origem precisamente ou na sua origem é sobretudo esta componente de dizer a verdade a contraposição ou dizer a falsidade e dizer a verdade ou dizer a falsidade corresponde a usar as designações da forma acertada daquela forma que foi definida a respeito a qual se estabeleceu um acordo com o contrato social e dizer a falsidade é usar as palavras da forma indevida dizer que uma coisa está num sítio onde não está ou dizer que uma pessoa tem uma característica que não tem ou seja aplicar os termos na forma diferente de como elas estão definidas a verdade é usar as palavras devidamente a falsidade o contrário da verdade é usar isso indevidamente e Nietzsche sublinha também aqui isto depois corresponde ao texto número 5 do pdf do ficheiro em pdf que enviei em que Nietzsche diz que é num sentido idêntico restrito ou seja tão restrito como o uso de verdade e de falsidade neste espaço comunitário que o homem ou o ser humano deseja a verdade o ser humano aspira às agradáveis consequências da verdade que conservam a vida é indiferente ao puro conhecimento inconsequente e é até avesso às verdades talvez prejudiciais e destruidoras ou seja Nietzsche está a dizer que neste quadro em que a verdade surge ou seja nesta origem que a verdade tem esta origem social que resulta precisamente do interesse em existir em comunidade e enquanto tal suprir mais facilmente as necessidades e como ele também indica evitar o tédio já que é uma componente também de não se aborrecer e poder estar com os outros para poder garantir a sobrevivência mais facilmente e para poder não se aborrecer é preciso haver comunidade para haver comunidade é preciso haver comunicação isso implica a fixação de certos usos das palavras e é isso que corresponde à verdade esse uso das palavras e o único interesse que se tem na verdade então neste contexto é o interesse das consequências agradáveis da verdade nomeadamente a vida em comunidade e tudo aquilo que ela possibilita e estamos então numa situação muito diferente daquela que aparece nos textos de Platão ou de Aristóteles em que se identifica qualquer coisa como um querer conhecer a verdade por morto conhecer a verdade Nietzsche está dizendo que não há nada disto aqui ou seja o projeto não é um projeto puramente cognitivo o projeto é um projeto meramente interessado em consequências agradáveis e isto precisamente aproxima Nietzsche das visões pragmáticas da verdade pelo menos neste momento aquilo que está a ser apresentado é uma espécie de teoria pragmática que o que interessa é apenas as consequências agradáveis e qualquer verdade que seja prejudicial ou qualquer verdade que não tenha uma utilidade prática e pior ainda uma verdade que seja prejudicial é algo que se evita e do qual relativamente ao qual não se tem interesse nenhum ou seja qualquer tipo de verdade trágica do édipo descobrir a situação em que está se não tem interesse nenhum não há quem interesse em saber essas coisas só se vier trazer só se trouxer algum benefício porque precisamente aquilo que está aqui a motivar tudo não só a origem do intelecto mas depois a própria origem da verdade no espaço social é o interesse pragmático que se tem e com base nisto vai haver depois um conjunto de discussões enormes vai ser parte central depois agora do ataque de Nietzsche à verdade uma discussão precisamente o que é que está em causa na linguagem em que medida é que a linguagem consegue de alguma forma exprimir as realidades a que ela se refere ou não e o texto a partir daqui nomeadamente a partir do parágrafo número 5 e nós estamos ainda na parte em que os parágrafos coincidem na tradução portuguesa e na alemã é precisamente agora no próximo no sexto que deixa de haver coincidência ou seja o sexto parágrafo da edição da Relógio de Água na verdade faz ainda parte do parágrafo quinto alemão mas por enquanto ainda coincidem então no parágrafo quinto logo no começo começa a ser introduzida uma ideia que vai aparecer muitas vezes a partir daqui que é a ideia de que há um esquecimento da origem ou seja a origem é até o Nietzsche está a denunciar mas há um esquecimento disso e precisamente aquilo que se originou passa a funcionar como tendo uma lógica diferente e como correspondendo tendo um objetivo diferente e tendo até uma essência uma constituição diferente e notem o quão significativo é este uso de esquecimento para descrever tudo o que depois vai passar por verdade tudo o que a partir daqui passa a contar como verdade como eu disse há pouco uma das etimologias possíveis de alephe em grego é precisamente a negação do esquecimento ou seja a negação da lethe ou seja é uma das formas de interpretar a etimologia da palavra a verdade é a negação do esquecimento é o evitar que algo caia no esquecimento e o que Nietzsche está a dizer é que pelo contrário tudo aquilo que nós tomamos como verdade e que tem esta base e os desenvolvimentos que ele vai descrever em seguida assenta no esquecimento ou seja a verdade não é a negação do esquecimento a verdade é o esquecimento ou o resultado do esquecimento é essencialmente definida por esquecimento e isto serve como forma de vincar precisamente o carácter contraditório daquilo que passa por verdade ou seja a gente está precisamente a querer mostrar que isto apesar de se apresentar como de verdade tudo o que é constituído para dizer aqui não tem nada de verdade não tem nada de conhecimento e isso passa desde logo pelo facto da própria palavra mentir ou seja supostamente seria a negação do esquecimento mas é pente múltiplas formas de esquecimento é basicamente esquecimento em cima de esquecimento e Nietzsche faz uma referência inicial ao carácter tautológico isso é algo que ele desenvolve mais à frente mas que indica logo aqui no parágrafo quinto de que de alguma forma a verdade ou os conceitos a partir do momento a partir do momento que ele introduz a linguagem a depois introduz também a noção de conceito ou seja os termos as palavras correspondem depois a conceitos definem determinados conteúdos gerais que podem ser ter múltiplas instâncias e o que ele diz é que esses conceitos correspondem em volcros vazios não têm senão aquilo que nós lá pomos e depois é algo que é desenvolvido no seguimento do texto o modo como tudo aquilo que vai passar por verdade depende precisamente de uma posição arbitrária do sujeito ou mais concretamente da comunidade que define a linguagem enquanto tal e boa parte depois do que está aqui em casa é uma espécie de teoria comunitária da linguagem que é um caráter subjetivo mas mais propriamente caráter intersubjetivo e no entanto aquilo que é depois o elemento central pelo menos nesta primeira fase de ataque à verdade resulta da invenção da própria linguagem e dos conceitos é aquilo que corresponde àquela teoria que Nietzsche apresenta da dupla metáfora ou da dupla transposição essa teoria é desenvolvida depois no parágrafo número 7 da edição portuguesa ainda no 5º da edição alemã mas é logo invocada no começo deste parágrafo 5º onde se diz onde Nietzsche pergunta o que é a palavra e responde que ela é a representação sonora de um estímulo nervoso e isso é depois o que é desenvolvido no parágrafo 7º português entra no 5º alemão quando Nietzsche diz que não existe propriamente uma coisa em si ou nós não temos acesso a essa ideia de uma coisa em si uma pura realidade independente do sujeito aquilo que nós temos na verdade tudo aquilo que nós tomamos como verdade como realidade resulta de duas metáforas ou duas transposições e o termo transposição é uma tradução literal do termo grego metáfora ou seja a metáfora é precisamente transposítio transposição ou seja pôr fora da sua esfera levar uma coisa de uma esfera para outra uma esfera que não pertence corresponde também àquilo que depois é designado em grego e na linguagem científica como metábasis ou seja a transposição para outro género isto é algo que Aristóteles por exemplo apresenta como um erro que se faz na ciência quando se transferem as regras da geometria para a aritmética ou vice-versa ou quando se transpõem as regras das linhas para os corpos tridimensionais ou seja as regras das duas dimensões para as três dimensões se é uma transposição para outra esfera está-se basicamente a aplicar as leis de uma esfera aquilo que pertence a uma esfera a uma outra e enquanto tal é indivíduo é errado é irróneo e Nietzsche vai descrever algo desse género ou seja descreve a nossa representação das coisas como estando assente em dois momentos de metáfora dois momentos de transposição primeiro é o modo como o estímulo nervoso que nós recebemos no ato de processionar é transferido ou convertido é transferido para o convertido numa imagem produz qualquer coisa como uma imagem da coisa a partir de um estímulo nervoso e notem como o ponto de partida tudo isto é o estímulo nervoso não é a coisa lá onde quer que ela esteja o ponto de partida é um estímulo nervoso depois há uma transposição para a imagem mas isto ainda não é tudo ou seja essencial também neste processo é a conexão da imagem ou a transposição da imagem para um som como ele diz ou seja para uma palavra para qualquer coisa da esfera da linguagem que depois decifra o que é que está em causa nessa imagem e só então nesse termo das duas transposições é que nós temos aquilo que para nós vale como acesso à coisa ela mesma mas que na verdade corresponde a estes dois desvios estas duas formas de não transferência de transformação ou de desfiguração de produção de algo de diferente relativamente ao que se tinha originalmente sendo que o que se tinha originalmente não é o meu being care ou o estímulo nervoso enquanto tal e não a realidade e precisamente isto é o que o Evanich vai dizer que nós só temos metáforas ou seja só temos transposições e notem que este conceito de metáfora é um conceito por exemplo que aparece na enciclopédia das ciências dos espíritos não me engano na enciclopédia do Hegel logo na introdução no parágrafo 3 ele contrapõe a ideia de metáfora à ideia de conceito e a metáfora é qualquer tipo de captação defeituosa de algo ou seja não capta a própria coisa mas envolve uma transferência para outra que não é essa coisa mesmo por contraposição àquilo que o Hegel entende como conceito que como a própria etimologia do termo indica implica a captação plena de qualquer coisa e do ponto de vista de Hegel isso só seria possível com o saber absoluto só ia que haveria efetivamente conceito e nem sequer haveria conceitos no plural haveria conceito a captação plena e qualquer forma que fica a quem disse é uma metáfora uma forma defeituosa de acesso e Nietzsche está a ajudar com um sentido muito semelhante ou seja quando ele está aqui depois a falar de metáforas e do caráter metafórico do nosso acontecimento ele está a dizer que nós temos um acesso defeituoso às coisas não acompanha essas coisas infantais ou seja a ideia de correspondência a uma realidade é totalmente absurda neste contexto precisamente porque há estas duas transposições para esferas totalmente diferentes heterogêneas que não têm nenhuma relação entre si modo que se perca completamente a conexão que está em causa na esfera antecedente e essas transposições são então do estímulo nervoso para uma imagem sensível a qualquer e de uma imagem sensível para a linguagem para a esfera que depois vale como a esfera da verdade ou que é essencial para definir aquilo que vale como verdade ou seja temos neste contexto acesso às puras imagens as imagens estão sempre já informadas por linguagem convertidas em linguagem convertidas numa interpretação delas resulta e nesse sentido valem como verdadeiros no entanto isso é apenas o resultado deste elaborado complexo do qual nós Nietzsche depois está constantemente a dizer nos esquecemos não temos nenhuma noção ou seja isso está na origem do nosso acontecimento mas na origem do nosso acontecimento enquanto espécie por assim dizer ou cultura na origem do nosso acontecimento individual mas nós esquecemos por completo dessa origem ou seja perdemos-la de vista não quer dizer que nós enquanto indivíduos ou até enquanto cultura tenhamos a certa altura tido uma consciência muito aguda disso e depois de repente a certa altura esquecemos isso barreu-se não é isso que ele está a dizer esta noção de esquecimento aqui é simplesmente não perceber o passado despercebido não temos a mínima noção de que é isso que está sempre a acontecer ou seja está sempre a acontecer estas transposições estes desvios estas transições e aquilo em que nós estamos é precisamente uma esfera derivada e ele depois vai desenvolver esta ideia de múltiplos modos vincando sempre o caráter criativo deste exercício o modo como isso corresponde a uma invenção nossa ou a uma invenção do sujeito uma criação do sujeito um impulso artístico ou seja é o criar imagens que não têm nada a ver com os estímulos nervosos a certa altura vinca que no estímulo enquanto tal não há nada que justifique a identificação com a imagem que depois se produz podia ser outra imagem qualquer por acaso é aquela e depois simplesmente o hábito que levou a que se identificasse um determinado tipo de estímulo com um determinado tipo de imagem ou que provasse um determinado tipo de estímulo a produzir um determinado tipo de imagem como sendo a imagem correspondente a esse estímulo e algo semelhante depois passa com a linguagem também a habituação e nesse caso depois segundo ele também a decisão ou a convenção que estabeleceu essa linguagem que estabelece a associação sendo que tudo isto é arbitrário ou seja qualquer uma das transposições é totalmente arbitrário não havia nada na esfera antecedente que justificasse a transposição e precisamente essa falta de justificação é depois o que põe em causa todo o processo põe em causa toda esta aparência e a clareza que nós temos comprestando supostamente a ver o que se está a passar e a acompanhar o que se está a passar connosco e fora de nós tudo isso está a ser posto em causa ao mostrar que a origem na verdade a origem na realidade da verdade é esta origem de transposições indevidas e injustificadas arbitrárias tanto depois ao nível da produção de imagens como ao nível da produção da linguagem que molda essas imagens não sei se há alguma pergunta que queiram fazer agora neste momento ou algum aspecto que queiram descobrir antes de fazer uma apresentação muito comprimida do que ainda falta de texto eu tenho uma pergunta que tem que ver com estas últimas passagens que temos estado a acompanhar qual é o estatuto do estímulo a pergunta tem o seguinte sentido o estímulo o estímulo o estímulo é complexo de onde é que nasce nasce de um contacto nasce de uma ou seja o problema que se põe é o estímulo é uma abertura para fora a descrição a descrição sequente é meramente interna ou seja ele a partir daí está a discutir tudo aquilo que acontece a partir do momento em que o estímulo eclode e ele faz todo esse todo o aparato que tu consideraste interessa-me interessa-me por outro lado o estatuto do estímulo porque para todos os efeitos o estímulo parece uma forma de acesso ou seja uma forma de fora uma forma de considerar alguma coisa que está para lá ou seja e é claro que aquilo que ele está a descrever é quase solipsista ele está a descrever um estatuto de isolamento e de redução ou recondução meramente assim mas o estímulo abre qualquer coisa da mesma maneira por exemplo que a perceção abre eu estou a insistir um pouco nisto porque para todos os efeitos parece haver sempre ao longo da apresentação mesmo na relação por exemplo que ele faz com o mosquito o mosquito interage com o ambiente o mosquito tem ele tem formas de acesso quaisquer que elas sejam não me faço ideia mas ele tem formas de acesso e formas de interação e essas formas de interação são de certo modo transpostas também para o ser humano o ser humano também interage aparentemente interage recebendo estímulos e nesse caso tudo aquilo que ele está a descrever depois a partir do momento em que há esta perceção original ou este estímulo original parece uma espécie de descrição de erro ou seja a partir daqui aquilo que ele está a descrever são os vários momentos em que nós introduzimos erro mas ainda assim e este era o sentido de certo modo da pergunta que se fazia há bocado nós podíamos ser conduzidos ao mero estímulo nós podíamos aceitar e uso a palavra estímulo quase no sentido estético ou seja nós podíamos ser conduzidos à mera perceção e aceitar essa mera perceção não necessariamente como a verdade em sentido absoluto mas como a verdade possível ao ser humano e ter com na interação com aquilo que nos rodeia essa mediação isso seria possível seria possível fazer essa recondução de certo modo seria acho eu aquilo que a Picur também defenderia ou seja essa recondução dessa recondução à perceção ao sentido mais absolutamente imediato porque isso efetivamente caracteriza o ser humano assim aqui neste quadro isso não me parece viável por várias razões em primeiro lugar esta ideia da dupla transposição de esferas implica que não é possível retornar à esfera anterior e que a transição é totalmente arbitrária de modo que o facto de eu estar a usar estes termos não tem nenhuma justificação nas imagens a partir dos quais as quais eles estão a ser aplicados nós não conseguimos voltar à esfera das imagens e menos ainda conseguimos voltar à esfera do estímulo nervoso e que é muito importante ser o estímulo nervoso ou seja isto está a um nível ainda mais profundo do que a perceção em Epicuro ou noutros contextos antigos a perceção estaria ao nível da imagem ou seja implica já a primeira transposição e isso é essa imagem na verdade remete apenas para um impulso nervoso que nós não conseguimos reconstituir quando na verdade nem sequer conseguimos reconstituir a imagem enquanto tal não conseguimos voltar a essa esfera do ponto de vista de Nietzsche estamos já prisioneiros da esfera da linguagem e depois na verdade a situação torna-se ainda mais complexa se tivermos em conta um aspecto que eu não pude desenvolver e também está muito brevemente mencionado no texto aparece no começo do parágrafo 6 português e meio do parágrafo 5 alemão meio ainda na parte inicial acho eu em que Nietzsche precisamente critica a possibilidade de dedução da causa ele já introduziu esta ideia da palavra ser uma representação sonora de um estímulo nervoso ainda não ainda não dividiu isso em duas metáforas diferentes ou em dois momentos de transposição mas já introduziu a ideia de que há aqui uma transposição indevida e ele diz que não é possível ou tentar a partir do termo desse processo deduzir a causa corresponde a uma aplicação indevida do princípio da razão suficiente ele com isto está a fazer apelo à crítica de um filósofo chamado Beck Kant que é depois retomada também pelo Schopenhauer quando tenta depois identificar o que é que é a coisa em si e identifica isso com a vontade com a vontade metafísica tal como ela consegue e o que está em causa nesta crítica do Beck depois do Schopenhauer é a ideia de que quando Kant está a fazer aquela descrição do aparato transcendental do sujeito ele apresenta qualquer coisa como a sensação que seria efeito da ação da coisa em si sobre o sujeito eles depois criticam esse modelo tudo o que está associado a essa ideia de haver uma causa que é oculta que nós não conseguimos conhecer porque estamos presos critica-se depois também as implicações práticas disso mas de todo modo o que estão a dizer é se Kant provou que as categorias se aplicam só à esfera interna subjetiva elas não podem ser aplicadas para lá dela nesse sentido não podem ser aplicadas à sensação que seria o momento que transcenderia isso e de alguma forma implicaria um contato com a realidade e algo semelhante está em causa em Nietzsche ou seja apesar de ele não o desenvolver tanto a esfera da linguagem ou dos conceitos são também a que criam a representação das coisas a própria ideia de coisas de haver uma qualquer realidade e isso não pode depois ser aplicado às outras esferas de transposição à esfera do impulso nervoso e até ser usado para depois a partir do impulso nervoso de alguma forma chegar às coisas que teriam produzido o impulso nervoso tudo isso são aplicações indevidas de categorias que estão apenas no termo do processo no termo dessas transposições na esfera da linguagem das palavras e ele depois identifica as próprias categorias kantianas e os conceitos categorias kantianas como conceitos puros do entendimento na linguagem de Kant identifica isso como um dos elementos da esfera da linguagem um elemento central da esfera da linguagem então não podemos aplicar isso para chegar de alguma forma ou fora tudo isto corresponde apenas a uma desconstrução que mostra o contrassenso de todo o projeto isso supõe essas transposições sendo que nunca é possível acompanhá-las então há sempre distorção e estamos mesmo a chegar ao final dos 40 minutos sim estou a ver sim nesse caso o estímulo nesse caso podia ser gerado por qualquer corpo vivo espontaneamente ou seja sem precisar de interação com o lado de fora e esse estímulo também produziria esta ou seja um estímulo meramente fisiológico por exemplo um espasmo que tínhamos produziria exatamente o mesmo desenvolvimento nós não conseguimos descrever e acompanhar isso precisamente os prisioneiros de uma esfera que supostamente resulta disso projeta a existência de qualquer coisa como isso mas não consegue descrevê-lo e conhecê-lo Obrigado os aspectos mais importantes para que gostaria ainda de chamar a atenção no texto incluem o primeiro desses aspectos é a descrição que Nietzsche faz depois da própria formação dos conceitos isso introduz uma componente adicional de crítica de ataque de pôr em causa a validade dos sujeitos ou dos conceitos podias tirar o som Bruno das várias pessoas talvez todos e eu depois ligo o meu creio que já está acho que ainda há um gostinho teimoso que ainda tem o microfone ligado não encontro o microfone só tenho só tenho vídeo já agora a conectar ao áudio muito bem Nietzsche ataca os conceitos indicando que eles incluem também uma componente de igualização do não igual ou seja o conceito corresponde a uma representação geral aquilo que o Kant chamava de representação por notas comuns ou seja é algo que é comum a uma multiplicidade de entes ou seja o conceito de gato admite múltiplos gatos e o que Nietzsche depois argumenta ele dá o exemplo da folha em particular a folha de mar é que esse conceito é uma igualização do não igual as folhas são todas diferentes no entanto quando nós criamos o conceito de folha quando a linguagem cria esse conceito ou quando criamos a linguagem definimos um termo para designar tudo isso estamos a tornar igual coisas que são extremamente diferentes e com isto Nietzsche estará a chamar a atenção não apenas para o facto de haver pequenos detalhes que são diferentes entre as várias ocorrências de uma coisa mas para o modo como isso é o aspecto que se torna mais importante na argumentação os vários conceitos aceitam assentam num determinado material intuitivo que é extremamente complexo e levam a uma seleção da nossa intuição da componente mais intuitiva e um desvalorizar de outras componentes aqui está de alguma forma a retroceder um pouco na escala das transposições e a voltar um pouco à primeira transposição do estímulo nervoso para a imagem e reconhecer que há esta dimensão mais imagética ou sensível ou intuitiva parece uma das coisas que ela depois se identifica um pouco mesmo que Nietzsche não o diga expressamente e está a indicar que nós temos de alguma forma um contato com isso mas a linguagem que é o plano em que normalmente estamos este olhar conceptual para as coisas que vê padrões e vê ordem vê repetições esse olhar esse olhar conceptual implica perder de vista toda a complexidade intuitiva da realidade e nesse sentido isto ajuda a explicar também a componente de falsificação de distorção que está envolvida nesta invenção da verdade no uso da linguagem e dos conceitos para descrever as coisas isto mostra mais uma vez como este suposto conhecimento este estar lúcido das coisas que se está a passar connosco acompanhar as coisas ter algum tipo de acesso a elas na verdade envolve todo um conjunto de distorções incluindo agora esta componente da igualização do não igual ou da simplificação do reduzir tudo a uma forma bastante simples esquemática que é o conceito e o tipo de interpretação que se faz depois das diversas experiências e então com base em tudo isto Nietzsche apresenta depois no passo 9 do ficheiro que enviei aquela famosa definição de verdade que é muitas vezes citada este passo juntamente com o começo do texto é talvez o mais conhecido esses dois passos são os dois passos mais conhecidos e Nietzsche diz então nesse passo 9 o que é então a verdade um exército móvel de metáforas de metonímias de antropomorfismos numa palavra uma soma de relações humanas que foram poética e retoricamente intensificadas transpostas e adornadas e que depois de um longo uso parecem a um povo fixas canónicas invinculativas as verdades são ilusões que foram esquecidas enquanto tais uma vez mais o esquecimento metáforas que foram gastas e ficaram esvaziadas do seu sentido moedas que perderam o seu cunho e que agora são consideradas não já como moedas mas como metal ou seja ele está a chamar a atenção para o caráter artificial de todo o processo o modo como ele envolve uma criação humana tem um caráter poético e retórico envolve as metáforas as metonímias tem um caráter antropomórfico precisamente no sentido em que se está a dar uma forma humana à realidade é o nosso modo de representar as coisas e não propriamente o que as coisas são tudo isso é uma criação artificial mas precisamente por causa do longo uso e por causa do esquecimento aparece como fixo como canónico como vinculativo e precisamente reparem que o Benito já está a sublinhar é que nós quando olhamos para a sala onde estamos quando pensamos na nossa própria vida no que foi no que há de ser nós conseguimos ver qualquer grau de ordem nisso e não apenas um fluxo absolutamente indeterminado de intuições desconexas que não conseguimos interpretar nós conseguimos fazer isso por causa deste processo altamente artificial mas também esquecido e por causa da habituação depois nos esquecemos da sua artificialidade que dá uma forma altamente arbitrária às coisas põe as coisas a aparecer como sendo assim mas que depois isso vale como verdade vale como conhecimento ou vale simplesmente como realidade tendo em conta aquilo que eu disse no começo da aula que não está em causa apenas do conhecimento mas a própria realidade enquanto tal uma das coisas estão intimamente conexas e o que Nietzsche está a descrever é que alguns aparecem como realidade e a dizer que isso tem este caráter altamente complexo e essa complexidade resulta sobretudo do papel central da linguagem e do tipo de distorção ou tipo de arbitrariedade que ela envolve isso isso é o essencial depois do ataque à própria possibilidade da verdade ou seja revela a origem da verdade ataca a verdade enquanto tal e mostra que ela não corresponde àquilo que supostamente corresponde ou àquilo que parece ser não é uma adequação às coisas ou um acesso adequado ou que as coisas são mas é pelo contrário um acesso a um reino intermédio como ele diz que é o reino da forma humana daquilo que nós criamos tem um caráter precisamente subjetivo e para além disso depois Nietzsche também sublinha o modo ou os efeitos práticos disso sobretudo destas criações conceptuais e a partir do parágrafo 11 do texto português no oitavo do texto alemão Nietzsche começa a sublinhar o modo como esta invenção da verdade responde à convenção dos termos linguísticos como ele também diz corresponde a um mentir segundo a convenção ou seja é um mentir porque não é uma descrição adequada das coisas se identificar quem delas corresponde a uma mentira ou seja a mentira que foi estabelecida pela convenção ou seja a nossa convenção é chamar homem é isto mulher aquilo planta aquilo aquilo outro e tudo isso essas convenções produzem supostamente algo como verdade um sentimento de verdade também a necessidade de falar desse modo para poder coexistir em sociedade é o que também produz o impulso para a verdade ou a pulsão de verdade tudo isso é esquecido e depois Nietzsche começa também a sublinhar como ia dizer a possibilidade de desenvolvimento dos extremos disto ou seja de certa forma possibilita tem a aplicação prática no sentido de permitir que nós nos orientemos por estas abstrações por estes conceitos e eles de alguma forma determinem a nossa vida e é possível depois desenvolver isso tanto do ponto de vista mais cognitivo por meio da ciência segundo ele tem também este caráter subjetivo reconhecer nas coisas apenas o que nós lá pomos e é possível a ciência então como hiperdesenvolvimento da esfera conceptual e da linguagem e é possível também o desenvolvimento de uma ética que depois dá o exemplo da ética estoica como o desenvolvimento de uma ética racional assente nos conceitos que possibilita precisamente esse modo de vida mais protegido e mais estável absolutamente estável no caso do filósofo estoico pois é parece mesmo no final do texto como aquele que se contrapõe à figura do ser humano artístico daquele que precisamente abraça o impulso criador e foge a esta construção exagerada de pirâmides conceptuais como ele diz mas precisamente começa a subverter as supostas verdades a usar essas simplificações essas abstracções essas designações arbitrárias de modos que não estão previstos começa precisamente a mentir no sentido do ponto a fazer aquilo do ponto de vista moral do ponto de vista da comunidade é estar a mentir ou seja usar as palavras individamente mas ao fazê-lo está a ser fiel a outros níveis da nossa experiência e de alguma forma a exprimir um outro tipo de verdade mas poder-se argumentar isso e é depois então o contraste na segunda secção do texto a partir do parágrafo 14º português ou 9º alemão é o contraste entre o sujeito criador e artista e o homem dos conceitos ou seja é o contraste entre uma relação estética com a vida e uma relação conceptual sendo que esta relação estética parece de alguma forma pressupor a interação com a dimensão conceptual não é um abadão completo mas sim uma constante subversão não parece ser a destruição completa da perspectiva habitual que nós temos e um outro aspecto para que gostaria de chamar a atenção isto é um aspecto muito importante apesar de o texto de estar constantemente a mostrar o absurdo que é a ideia de conhecimento ou de verdade tal como ela normalmente é concebida sendo que a identificação que Nietzsche faz disso é a ideia de conhecimento como adequação como adequação daquilo que nós representamos a uma coisa em si a uma realidade em si isso é sobretudo que Nietzsche está a atacar essa ideia de adequação mostrando que ela é um disparate completo não há coisa em si tudo aquilo que nos aparece como suposta coisa em si depende da relação connosco e essa relação é uma relação que precisamente implica as tais transposições que impedem que alguma vez possamos chegar àquilo que as coisas elas próprias são ou seja ela está a mostrar o absurdo de tudo isto mas ao fazê-lo isso não significa que ela esteja a querer destruir todo o modo como a vida está constituída isto é algo que o tal Anderson sublinha e parece-me que bem ou seja o tipo de crítica que Nietzsche faz não impede continua a haver linguagem e modos de designar as coisas e nesse sentido continua a haver uma certa verdade linguística mesmo que possa ser refinada não impede a verdade da ciência ou seja aos termos em que Nietzsche descreve a ciência aquilo que ele descreve é um pouco semelhante ao que Kant faz na crítica da razão pura que é nós temos determinados conceitos do ponto de vista de Nietzsche ele rinca a componente arbitrária esse é o modo arbitrário como nós acabamos por ver as coisas e quando estamos a fazer ciência nós basicamente vemos nas coisas aquilo que nós lá pusemos no sentido em que vemos as coisas sempre à luz dessas distinções arbitrárias que nós fazemos no entanto isso tem do ponto de vista de Nietzsche ou parece ter ainda assim a sua validade Nietzsche não está propriamente a querer dizer que nada disso funciona ou pelo menos não o afirma cabalmente claramente expressamente e nesse sentido seria possível conceber que a esfera da ciência faria ainda sentido a própria esfera da linguagem da faria sentido seria possível falar de verdade ainda nesse sentido o importante seria no entanto que se abolisse esta ilusão que a verdade que está em causa nessas esferas é de alguma forma uma correspondência ou que as coisas são que estamos a acompanhar de facto uma realidade independente de nós ou seja seria do ponto de vista de Nietzsche importante ter noção que isto é de alguma forma uma criação artística como ele diz usando aqui o termo criação artística num sentido muito alto ou seja é uma criação subjetiva uma realidade subjetiva e isso depois se traduz do ponto de vista dele também naquelas breves indicações existenciais ou práticas que ele dá mais no final que são associadas à felicidade do homem artístico que consegue de alguma forma também subverter essas religiões criar ou de novo ou seja é a ideia que eu tinha mencionado no começo que esta descrição da origem da verdade possibilita também um certo retorno à origem ou regresso à origem e que isso poderia modificar de alguma forma a nossa vida e o que está aqui em causa neste retorno Nietzscheano à origem é o reconhecimento do caráter criativo da própria vida e a última análise da importância da própria criatividade o modo como a vida não é meramente um projeto conceptual mas é ainda mais primordialmente um projeto artístico que precisamente visa satisfazer aquilo que Nietzsche logo no começo da segunda secção apresenta como uma essência como a essência do ser humano que é um impulso para a criação de metáforos estou aqui a tentar encontrar o passo estou a conseguir encontrar agora ele fala de um poder originário da imaginação não esquecer-se do sujeito criador e artista que é aquilo que nós no fundo somos será o passo 13 do teu do teu handout poderá ser esse? sim é exatamente esse como se me faltasse aqui alguma folha não estou a ver ah já sei faltava ver aqui mas sim o que ele diz então menciona isto este impulso para a formação de metáforas que é um impulso básico do ser humano que não se pode esquecer nunca porque com isso se abstrairia abstrairia do próprio homem ou seja o ser humano enquanto tal é definido por este impulso para a formação de metáforas ou seja a formação dessas transposições que não correspondem a nada que não são verdade isto é algo que mais tarde depois é substituído parece que isto é algo parece corresponder àquilo que mais tarde fala da vontade como vontade de ilusão alguns passos apresenta como mais profundo que a vontade de verdade como se a vontade de verdade assenta numa vontade de ilusão que eu formulei uma ideia parecida como um impulso para a formação de metáforas uma pulsão para a formação de metáforas que é mais profundo que a pulsão para a verdade e precisamente ser de alguma forma fiel a esta pulsão que está na origem da verdade tudo aquilo que aparece como verdade tudo aquilo que aparece como conhecimento como acesso a alguma coisa isso precisamente corresponderia a um ser fiel à origem da verdade ser fiel à nossa própria constituição reduz-se então neste modo de vida mais artístico que não parece ser uma alternativa completa à vida conceptual como estava a dizer mas simplesmente um modo diferente de lidar com isso e não estar tão preso tão prisioneiro da própria construção conceptual e das pirâmides de conceitos que depois falam com elaborações hiperdesenvolvidas da própria esfera conceptual então ficava-me por aqui na apresentação e como disse estou disponível para continuarmos a discutir se tiverem perguntas comentários também seria bastante interessante saber o que é que pensaram destas ideias quer do que eu apresentei quer de leituras que tenham feito Gabriel por favor primeiramente agradecer pela apresentação pela fala muito boa eu na posição de uma pessoa pouco conhecida com pouco conhecimento acerca dos assuntos abordados eu consegui acompanhar foi realmente muito boa fala eu gostaria de pedir um esclarecimento acerca de um ponto que você trouxe em vários momentos trouxe agora no final logo no início mas especialmente à luz dessa possibilidade de pensar a proposta do Nietzsche como tentar não uma crítica que joga fora tudo mas uma crítica uma ideia de apontar o aspecto tentar sugerir uma concepção não ilusória de verdade eu queria se possível esclarecer um pouco mais justamente aqueles momentos da fala em que você apontou para o caráter constitutivo da experiência humana da concepção ilusória em que sentido isso não impediria um projeto como o que o Nietzsche está fazendo um texto e em outro sentido o que seria exatamente esse caráter constitutivo é uma necessidade emocional é uma ilusão transcendental kantiana é um impulso quase que automático da nossa faculdade cognitiva que está sempre querendo ir além do que ela pode acho que seriam essas duas perguntas minha em que sentido é constituinte e se é constituinte isso não impediria um projeto como o que o Nietzsche gostaria parece querer nesse texto novamente agradeço pela fala obrigado se eu puder eu faço só uma última pergunta ou um último apontamento e depois respondes e fechas com o entendimento que tem justamente que ver com este momento da denúncia da ilusão o problema que se me põe é o seguinte em princípio quando nós descobrimos o truque do mágico o truque que desaparece e nós deixamos de estar sobre o efeito do truque ou seja quando nós descobrimos uma ilusão quando uma ilusão se descobre quando nós descobrimos o efeito de uma ilusão em princípio ela quebra e depois e parece-me que isso teria uma de duas possibilidades e o próprio texto do Nietzsche é curioso a partir deste ângulo que é por um lado é perceber que estou enredado em ilusão e isso poder levar-me até a uma situação de paralisia ou seja como uma situação de estar a sonhar de repente apercebi-me que estou a sonhar e que isto é apenas um sonho e o que é que eu faço agora como é que eu saio daqui como é que eu saio daqui literalmente ou seja como é que eu deixo o reino do sonho como é que eu transito para uma coisa que não seja sonho isso pode levar a uma situação levaria por um lado a uma situação de paralisia isso se deveria da própria denúncia ou seja o leitor de Nietzsche que está a ler e a quem lhe dizem olha veja lá que isto é só uma ilusão de repente pode ficar na situação sem chão isto seria uma possibilidade a segunda possibilidade seria aquela possibilidade que o professor Nuno Ferro falava muitas vezes nas sessões de doutoramento era a pergunta que ele fazia sempre que é o rato está dentro da está dentro da armadilha havia um queijo o rato entrou dentro da armadilha a armadilha fechou o que é que o rato tem que fazer em princípio tem que comer o queijo o que lhe toca é comer o queijo ou seja eu compreender que isto é uma ilusão pode me levar a esse segundo caminho que Nietzsche desenha de muito bem se é uma ilusão se isto é uma metáfora façamos metáforas façamos ilusões vivamos isto de uma forma artística criativa ou o que quer que seja já que estamos aqui presos ao menos façamos disto alguma façamos disto uma coisa que tenha cor e alegria mas estas duas posições parecem-me resultar as duas da posição de Nietzsche parece-me que ambas seriam possíveis a partir da denúncia da ilusão sendo que a primeira esta ideia da quebra da ilusão pela sua denúncia nos deixa no problema de muito bem mas então aquele problema justamente que tu abordaste mas então qual é o ponto de vista de Nietzsche ou seja é um ponto de vista superior a este é um ponto de vista que já saiu daí é um ponto de vista que de certo modo está para usar a figura da caverna já não no nível mais baixo mas que já subiu ligeiramente e não percepou isso então uma progressão de caminho como acontecia com Platão não implica isso que ele abandonou já um determinado estádio está num estádio superior a partir do qual ele consegue viver tudo aquilo como ilusão e que a partir daí ele consegue ascender era só um apontamento e queria só a tua reação e depois podemos nos encerrar até porque as pessoas têm uma vida super real sim muito obrigado pelas questões elas vão de facto ao centro do que está aqui em causa e precisamente há um dos aspectos mais difíceis de compreender e também por causa disso um dos aspectos mais discutidos depois na própria bibliografia sobre Nietzsche e vou usar a tentar usar as formulações que usaram que cada um de nós usou sem as tentar misturar para tentar ainda assim facilitar um pouco a resposta ou pelo menos a indicação de algumas possibilidades de reflexão sobre isso não saberia também dar uma resposta definitiva à questão a este género de questões quando muito só a tentar explorar um pouco como é que poderíamos pensar a respeito disto e como é que poderíamos compreender melhor o problema e relativamente ao primeiro aspecto da pergunta do Gabriel a ilusão em que sentido é que a ilusão é constituinte e se isso corresponde a alguma forma a uma necessidade emocional a uma ilusão transcendental ou ao impulso automático se eu percebi bem essa primeira componente a sua pergunta tinha que ver com isto e aquilo que ele descreve é por um lado uma certa necessidade emocional ou impulsiva que tem que ver com a necessidade do animal se proteger que leva à criação da verdade como um conjunto de convenções linguísticas que determinam como é que devemos designar as coisas e está enquanto associado aos conceitos como formas de simplificação ou seja há aqui um impulso que põe tudo isto a funcionar que é a origem de tudo isto é a última análise e esse impulso enquanto tal põe a ilusão a funcionar e torna necessária à vida ou seja para a vida a funcionar tem de criar o intelecto e ao criar o intelecto está a criar um agente de ilusões e o projeto de Nietzsche surge como uma tentativa de manipular isto ou seja aceitando a constituição disto no sentido de aceitar do modo como nós estamos constituídos criando estas ilusões ele como que limita o grau de convicção que nós temos nelas o suficiente para conseguir por assim dizer brincar com elas e ter precisamente esse aspecto mais criativo sem contudo desfazer completamente parece-me esse domínio de ilusão ou seja o ataque é um ataque que tem noção não sei se tem noção ou não mas é um ataque que funciona ou que reconhece que não tem condições de destruir plenamente o edifício isso significaria destruir plenamente a própria experiência a esfera de experiência que basicamente gostei de explicar é que a nossa experiência da vida está assente nestas ilusões nesse sentido corresponde também a uma certa ilusão transcendental resulta não necessariamente o nosso aparato cognitivo o nível que o Nietzsche vai vai ainda mais fundo do que o próprio aparato cognitivo mas é algo que resulta daquilo que é necessário para que haja experiência pelo menos na estrutura que nós a temos a experiência antropomorfizada antropomórfica do ser humano seria possível outra ou não nem sequer é uma questão que se põe eu reconheço que sim mas não discuto a possibilidade de nós passarmos para outra radicalmente diferente teríamos sempre presos de parte desta constituição mas o que conseguiríamos era afrouxar um pouco a prisão a isso evitar compreender o que está em causa como um acompanhamento pleno do que é a realidade e conseguir de alguma forma perceber que o sentido último do conhecimento é a criação artística e com isso abraçar mais a criação artística julgando dentro ainda das regras estabelecidas pela construção da verdade e julgo que e nesse sentido acho que não haveria um impedimento completo do projeto Nietzscheano aparentemente se sentarmos por um lar a coisa assim não haveria um impedimento completo na verdade até seria a condição de possibilidade dessas ilusões para depois ver o próprio jogo artístico para que o Nietzsche já está a apontar como uma possibilidade mais significativa e feliz para a vida humana isto acho que na verdade acaba por responder em boa parte também à pergunta do Bruno ou pelo menos aponta já a direção e requer ainda assim a introdução de elementos adicionais precisamente por a partir do momento em que introduz esta noção da possibilidade da paralisia é preciso explicar que a paralisia tanto quanto eu consigo perceber essa paralisia seria ainda a expressão de uma prisão intensa à verdade e a partir do momento em que Nietzsche ataca isso e mostra o caráter ilusório de todo o projeto não haveria pelo menos o mesmo tipo de paralisia que haveria se a pessoa de repente simplesmente ficasse desorientada relativamente ao que é a verdade mas não fosse minimamente posto em causa o projeto enquanto tal aquilo que o Nietzsche está a descrever é uma situação que me parece extremamente difícil de conceber e não sei sequer se é viável ou se faz sentido que é a posição de alguém que percebe que a verdade e esta noção de realidade e estar supostamente a acompanhar as coisas e o próprio projeto cognitivo são um jogo mas que conseguem ainda assim continuar a jogá-lo vendo que é um jogo precisamente por perceber que isso é condição de haver experiência é o que sempre esteve em causa na verdade uma pessoa que não se apercebia e enquanto tal não se produz paralisia produz-se uma espécie de aproveitamento mas a partir do momento em que Nietzsche destrói o próprio projeto cognitivo nos termos de captação do que é a realidade em si destrói também a ideia que o rato poderia ter uma realidade melhor do que estar preso na jaula ou seja o estar preso na jaula deixa de ser o estar preso na jaula o pedaço de queijo deixa de ser apenas uma solução muito insatisfatória e passa a ser basicamente um banquete não há a ideia depois de um outro sítio não há a ideia de uma prisão propriamente é um pouco o que está está em causa naquele naquele passo da fábula do mundo verdadeiro como o mundo verdadeiro se não é uma ilusão não me lembro agora exatamente dos termos precisos mas depois posso trazer o passo na próxima aula uma ideia porém acaba com a ideia de que com a destruição do mundo verdadeiro também se destrói o mundo aparente como uma forma degradada epistemológica ou até ontológica e ao destruir-se essa ideia destrói-se a insatisfação que poderia haver por só se ter isto ou seja quando se diz que só se tem isto só se tem ilusão com muita pena é por referência a uma outra ideia que está a ser atacada e a posição de Nietzsche é uma posição precisamente estranha porque mantém alguns desses elementos para até conseguir usar a linguagem conseguir de alguma forma descrever mas está ao mesmo tempo a atacá-los e produz então uma situação em que aparentemente nós também nem percebemos plenamente o ataque e a destruição ou seja não conseguimos passar totalmente para lá da esfera destruída permanecemos ainda de alguma forma nela mas sem o grau de adesão que produziria o pânico por ela estar a ser atacada não sei se isto faz inteiramente sentido eu próprio não sei se me convence inteiramente a mim mesmo mas parece-me ser um pouco nestes termos que a questão é posta e não sei se o Gabriel ainda tinha mais alguma questão não acho que era agradecer acho que esclareceu bem acho que também agradeceu o comentário do Bruno e não de fato só uma ideia que talvez nesse sentido o sentido de ilusão está em jogo aqui não é tanto a ilusão por exemplo do truco de mágica que assim que você sabe como se dá em algum sentido perde a graça mas é talvez a ilusão no sentido da ilusão de óptica da ilusão óptica mesmo quando eu sei que é uma ilusão eu não consigo deixar de ver dado duas dois segmentos de retas se eu traço as setas no lado o experimento fenológico clássico eu nunca consigo deixar de ver elas como uma como maior que a outra mesmo quando eu sei que é uma ilusão eu continuo vendo mas ainda sabendo que é ilusão eu nunca vou sei lá tipo apostar meu dinheiro que uma delas é mais longa do que a outra mas sim isso é uma explicação parece-me bastante esclarecedora e precisamente o que muda é o modo de relação com isso e não propriamente a própria aparência da realidade bem depois a partir do momento em que há uma atividade mais artística também se pode começar a mudar o modo de ver a realidade mas sem anular todo o modo o jogo geral destas regras que são postas basicamente por este estabelecimento da verdade das convenções sociais dessas mentiras convencionalmente aceitas como verdades e tudo depois o que deriva disso muito obrigado acho que falo por todos mas falo também por mim gostei muito de te ver gostei muito de estar contigo gostei muito de conversar contigo temos que fazer isto presencialmente um dia destes se os outros se quiserem juntar vejam à vontade mas nós dois temos que fazer isto presencialmente um dia destes e nós encontramos todos na próxima terça-feira espero já ter condições melhores do que as que tive para oferecer hoje e e vamos e vamos falar de Heidegger e vai ser igualmente interessante e vai ser igualmente estimulante para mim além disso vai ser um gosto de ver-te outra vez e muito obrigado a todos muito obrigado pela paciência muito obrigado também foi um gosto para mim estar aqui contigo e convosco obrigado pela vossa atenção e pela participação no debate e espero que nos possamos reencontrar na próxima semana e vai um bom dia paz 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 Abertura